Bom dia pessoal, Palex falando, vamos aí comentar os setups, os papéis, tanto no gráfico semanal como diário pra semana que vai se iniciar de 01 a 05 de junho, tá? Eu já venho com esse trabalho aí desde essa parte de análise semanal e diária, acho que 2017 mais ou menos, 16... Isso assim, passando pra você, mas eu já faço desde 2012, tá? Praticamente. É bem interessante você ter a visão do prazo maior, que é o semanal, e do prazo menor, beleza? Vamos lá, meus canais, Instagram atpalex e o Telegram por enquanto tá gratuito, Palex Grand, tá? Então até domingo agora custa 100 reais, a partir de domingo, é a partir de segunda-feira, melhor falando, né? Dia primeiro, 200 reais de assinatura, vídeos de fechamento, futuramente vão ser vídeos de fechamento completos desse canal, né? E eu vou diminuir o do YouTube, tá? Aos pouquinhos, sem perder a qualidade, é claro, né? E alguns trades de day trade do Instagram, vou migrar pro... Pra esse canal do Telegram também, tá? E tentar fazer uns vídeos também gratuitos sobre alguns capítulos dos meus cursos, disponibilizar também. Aos pouquinhos vai crescendo, vai ter participação especial do Grande Rei dos Micos, do Bruno, do Gleison, do GG Trader, pessoal da confraria. Aos pouquinhos a gente vai bolando algo, né? O analista trader também, tá? A ideia é tomar um canal bem legal. E quem assinar por 100 reais, eternamente vai pagar 100, mesmo que um dia chegue a 500, 1000 reais um mês, né? Que é a tendência dessas assinaturas crescerem. O cara que assinar até amanhã e mantiver essa assinatura válida, vai sempre pagar 100 reais. Independente do valor que ela esteja futuramente, tá? Essa é a exclusividade que eu quero dar a esse grupo que está assinando. Depois de 200, aí futuramente, aí vai aumentando aos pouquinhos, tá? O canal gratuito sempre vai ter também, não vai perder qualidade, sempre... Ok? Vamos lá, então. Análise gráfica, bolsa de valores, semana 1 e 5. Deixar o alerta. Ah, que o vídeo tem caráter educacional. Eu não recomendo compra ou venda dos ativos. A ideia é sempre educacional, é passar as estratégias. Ok? É tentar treinar a visão gráfica. Aí são os meus canais. Quem gostar aí, aperta o botão, por favor. Melhor material de análise técnica e gráfica do Brasil. Fundamentos, análise técnica e estratégia. São dois livros, dá mais ou menos 700 páginas. Folha A4, livros grandes. Cerca de 900 gramas a 1 quilo cada um. Material de alta qualidade, todo colorido, bonito. Letra área, acho que é 10 ou 12. Então é muito conteúdo, pessoal. Muito, muito. As operações são baseadas exclusivamente em gráfico. Nada de zero notícia. Que opere o gráfico. Esse é o lema. O gráfico manda a gente, obedece. Ou não faz nada, mas não desobedeça ao gráfico. Vai tomar stop? Vai tomar stop. Stop é normal, faz parte de ferramenta de proteção. E simplicidade. Aí o pessoal aí que recomenda o meu livro. André Machado, RM, Vlad e meus alunos aí. Meus amigos, né? Estou colocando já uma parte aí da planilha. Deixa eu tirar. Vou começar com os índices. Então eu vou analisar sempre. Todos esses papéis aqui, ó. Que eu estou mostrando. Eu vou fazer um a um. Isso aqui foi para catação de setups, tá? Essa lista toda aqui, tá vendo, ó. É onde eu catei os setups. Tá vendo, ó. Então deve dar uns 750 e 200 papéis, tá? Nunca parei para contar, mas uma vez eu contei era mais ou menos isso. Ok? Então isso eu catei setup. Tá? É a planilha de setup. Que vocês ganharão. Quem assina, ganha, tá? E quem compra algum combo meu do meu site também ganha durante três meses essas planilhas e esses vídeos de final de semana. Só que não faz parte do Telegram pago não, tá? Olha só. E aqui eu vou analisar um a um o semanal e o diário. Tá? Estou falando porque muita gente está me conhecendo agora, não conhece o trabalho. Então é a visão da floresta e a visão da parte. Visão do universo, visão dos planetas, visão do Brasil, visão das cidades, entendeu, dos estados. Então esse é um gráfico muito mais assertivo. Agora, é menos, você opera menos, né, mas as tendências costumam ser bem definidas, a volatilidade é menor. Então fica muito mais fácil, você gasta menos corretagem. Esse é o gráfico do MIA do que a gente chama, que é muito mais volátil, rompimentos falsos acontecem aqui, correções mais fortes. Então é sempre bom ter a noção da tendência do semanal e do diário e procurar operar a tendência. Os dois estão de alta? Então opera na compra, os dois estão de baixa? Espera na vento. Sabe, o semanal está em tendência de alta ainda, né? Ele não fez o pivô de baixa, sabia? Apesar dessa queda monstruosa, isso aqui não foi um pivô, isso aqui é um topo, fundo. Topo, talvez não for um money num topo, só vai fazer o pivô de baixa e perde esse fundo. Então o único lugar que ele pode fazer um pivô de baixa é aqui, ó. Se ele perder, 61.690, tá? Então o semanal não está em tendência de baixa, apesar da queda forte. O diário não, ele estava em tendência de baixa, né? Ele virou aqui, tá vendo? Quando perdeu a 21, aqui ele virou para a tendência, aqui realmente confirmou e entrou e agora já está em tendência de alta, porque aqui ele já tem o pivô de alta aqui, tá? Foi embora. Então é uma situação interessante, que o semanal não está em tendência de baixa. Apesar da queda fenomenal, né? Então vamos olhar o quê? O que eu falei semana passada? Que ele tinha um 9.1 de compra, o IBOV, né? Semanal ativou 9.1, supera a máxima. Importante que vocês saibam os setups, tá? 6% de lucro, 5.100 pontos de lucro. Quem entrou nesse 9.1. Deixa eu só mostrar os setups, tá? Tá aí, tá? A média vira para cima, você marca a máxima, superou, é compra com stop um pouco abaixo dessa mínima ou desse fundo, tá? Quando esse fundo é muito perto dessa mínima, é mais interessante colocar no fundo, tá? Então olha só o que está chegando aqui. Aqui é a MM21 aritmética e aqui é a suquita, MM80 exponencial, tá? Olha lá. Então fica esperto. Mas agora eu vou mudar minha guia aqui, ó. Com a 21 exponencial. E com a 200 exponencial. Ó. Tá chegando, né? Já chegou então na 21 caindo. O que que armou aqui? Um PC de venda. Então tem um PC de venda no semanal do índice, tá? Do IBOV. Se perder aqui é venda. Se passar aqui é caminho livre, a gente só vai ter que ficar de olho naquela retração de 0.68. Perna de baixa. Como é que eu traço a retração? Tô pegando essa perna toda aqui, ó. Dessa máxima, essa mínima. Se eu quero traçar a retração, eu pego a ferramenta, preço de FIBO e levo de baixo, com a perna de baixo, de baixo pra cima. Solto. Mínima com máxima. Aqui é um ponto que eu já coloquei, né? A setinha. É onde a gente vai ter a tensão redobrada. 97699, caso ele passe por essa 21, tá? E aqui, no diário, essa cunha ainda tá válida, tá? É uma cunha ascendente, é um padrão de baixo. Então muito cuidado se perder a CLTA. E agora, ela afunilou bem. Então agora ela tá boa, que ela já fez um, dois testes aqui, três testes, quatro testes em cima. Então ela tá bem afunilada. E o padrão, quanto mais, quanto maior o padrão, né? Mais confiável ele é. Então muita atenção, caso eu perca essa LTA, melhor ainda, se perder essa 21, tá? Porque a LTA é muito subjetivo, né? Traçar a LTA. Então a cunha ainda tá valendo. Agora, olha o que que armou. Armou um setup 9.3, tá? Setup 9.3 de compra. É esse setup aqui, ó. Vem a perna de alta, dois fechamentos abaixo desse fechamento, você marca a máxima do segundo. Não necessariamente esse candle tem que fechar abaixo desse, tá? Essa é a configuração default. Se superar a máxima é compra. Caso eu não supere e continue caindo com a média ascendente, você vai baixando o gatilho. Assim, tá vendo, ó. Até o próximo candle ativar. E aqui é o padrão de venda. Pra toda padrão de compra, tem um padrão de venda. Olha onde ele bateu. Na suquita esticado. Só que não abriu venda e não perdeu a mínima desse candle, dessa chute star. Continuou subindo. Barrou novamente na 400 e na suquita. E tá prontinho pra puxar um volume monstruoso. Entrou no final do mês, né? Bem legal. É importante. Passou aqui, meu irmão. Vai embora. Vem buscar 200 aqui em cima. Essa é a 200 aritmética ou a 200 no inicial, tá? E a retração 0.18. Então, situação do gráfico no diário tá excepcional. E aqui embaixo foi o tradezinho que a gente fez. No setup tática da soma inferior, alertado, ó. Lucrinho até agora. Quem pegou? 9 mil pontos. Tudo bem? E aqui tivemos um 9.1, tá? Uma barrinha bonita também de força. Deu pra entrar 6.500 pontos. O índice futuro agora. Agora, vamos lá. Índice futuro idêntico, né? Já chegou numa zona de resistência. Que é essa zona desse topo com esse fundo. Tá chegando na 21 exponencial. Tá? Vamos ver a 21 aritmética. Tá mais lá em cima, né? Junto com a 400, onde eu falei que é uma região importante esse fundo e esse topo. Tá em cima da 200 também. Vamos ver o lucro dessa semana. Setup 9.1 que eu alertei também, né? Fez a entrada em gap e lucro. Na máxima da semana, 3 mil pontos de lucro que ele pegou, tá? Graf semanal é um gráfico tranquilo. O stop tá aqui, deixa aqui, tá? Se quiser, faz uma RP. Como tá chegando por aqui, o que você faz? Vende metade da tua posição. Então, tu tem dois contratos, vende um. Tem 10, vende cinco. E levanta o stop pro teu ponto de entrada, se você quiser. Ou deixa teu stop aqui embaixo, pelo menos você... Eu levantaria pro ponto de entrada, pelo menos você não sai mais pro prejuízo, tá? Após a RP. E o diário do índice tá aí, ó. Bateu na 80 suquita, esticado, né? Até deu uma vendinha ontem. Uma venda interessante, ó. Chegou até a dar um lucro bom. 1.300 pontos. Só que o que acontece aqui? Chegou a 9. Chegou a 9, eu tenho que embolsar, meu amigo. Porque a tendência é de alta, tá? A perna é de alta. Então, quem tava esperto ontem, embolsou aqui na 9. Ainda teve um belo lucro no setup da suquita, tá? Esse setup da suquita é o seguinte. Ele só funciona quando ele vem bem esticado. Ideal não é esse esticado aqui. Aqui não tá tão esticado. Porque os quentos estão mais ou menos próximos. O bom é quando dá o pancadão pra cima. A banda de bola entra também. Vai junto. Ou uma queda ou uma alta, tá? Esse não é o padrão, mas acabou funcionando. Ok? E é um 3 de contratendência. Vocês sabem. O 3 de contratendência, ele é 1, 2, 5, dos 3 no máximo. Então, ele bateu na média, você tem que colocar no bolso. O primeiro alvo é essa média. O segundo é aqui. Como a tendência é de alta, a 9 vem primeiro. Seria o alvo mais interessante, tá? Ainda mais porque ainda tem um espaço pro semanal subir até a 21. Deixa eu ver o trade que a gente alertou aqui. Essa entrada é 9.1, tá vendo? Você tá vendo 9.1 aqui? E teve esse aqui também. Aliás, foi esse aqui, o 9.1. Deu a entrada, tá vendo? A gente meteu o stop aqui. Então, tá aí, o tradezinho na 1.1. Vamos ver o quanto é que deu de lucro. 8.600 pontos no gráfico de ar. Depois não deu mais nada, tá? O dólar. Eu falei, né? Que não queria ninguém comprando o dólar. Matei a pau. Eu falei, ó. Não compra mais. Não compra que vai vir correção. Não compra que vai vir correção. Essa 21 tá muito longe. Eu falei essa alta toda. Quer operar dólar ou opera no diário, né? Eu vinha falando. Ou quando vier na 9, ó. Veio na 9, quer ver, ó. Foi o último trade que a gente fez no dólar, no semanal. Esse, 9.3. Foi compra, tá? Superou a máxima compra, ó. Aí eu falei, agora não. Porque agora é 21, onde é que tá? Não tem condição de operar com essa 21 aqui. Muito grande. Vai vir correção, mas você não sabe quando vai vir a correção, ó. Aí bateu ali em cima na resistência e começou, ó. Já virou a 9 pra baixo, 9.1 de venda, tá? 9.1 de venda. Não gole essa venda de 9.1, porque já tá muito longe do topo, tá? Se ela desce mais ou menos aqui em cima, seria mais interessante. Mas pode vender? Pode. Pode. A 21 tá chegando, tá? Mas aí dá falta, tá? Então, dá pra vir tranquilo aí nessa 21. Ou entrar uma reação essa semana e deixar um setup 9.4. O 9.4 seria esse aqui, tá? Ela vira 9 pra baixo, imediatamente vira pra cima no próximo quendo, é obrigado. Um só vira a média pra baixo e o seguinte é obrigado a virar pra cima. Esse aqui que virou pra cima e não pode perder essa mínima, tá? Essa é a regra. Aí você vai marcar a máxima dele, superou a máxima, é compro, stop, abaixo da mínima da correção. Então, ó, virou pra baixo. Então, a partir de segunda ele não pode perder mais essa mínima. E tem que virar pra cima essa média até sexta-feira, que o gráfico é semanal. Virou, aí vai ser um 9.4, tá? Caso perca a mínima, aí você vem buscar aqui, mais ou menos, 5 mil. Ok? Olha a divergência que tinha aqui já, ó. Tá vendo? Esse topo aqui tá subindo, ó. Esse pra esse. E aqui tá nivelado, tá caindo até um pouquinho, tá vendo, ó. Nesse indicador aqui, ó, ó, ó. Olha lá. Não dá, né, meu irmão? Se o topo sobe, aqui tem que subir também. Aqui é a pressão de compra. Eu leio esse indicador como pressão de compra e pressão de venda. Depende do setor ou fundo. Olha aqui, ó. O dólar aqui já deu um grande sinal. Ele deixou um 9.3 aqui, ativou e foi estopado. Deixou um quinto bonito, que nem ativado foi. Aí virou a 9 pra baixo. Que setup foi esse? 9.1. A gente alertou. Igual eu falei aqui agora, ó. 433 pontos de lucro. Eu tô falando aqui agora, ó. É o 9.1 que você entraria, Palex? Não entraria. Mas pode entrar? Pode. Por que você não entraria, Palex? Porque a 21 tá aqui embaixo. Por que você não entraria aqui? Porque a 21 tá aqui, tá em tendência de alta. Mas aí você pode entrar. O setup não leva em conta essa 21. Quem coloca a 21 é a gente. Tá? São filtros. Se eu quiser usar um gráfico, deixa eu ver se eu tenho. Aqui esse. Esse gráfico tá sem a 21. Então, beleza. Entendeu? Posso operar tranquilo na venda o 9.1, tá? Ó. O filtro quem coloca é a gente. LTAs. Ah, não vou vender porque tem uma LTA. Não vou vender porque tem um suporte. Nada disso, cara. O setup não fala disso. Isso é claro. É a análise que você vai fazer depois, tá? Mas a regra do setup é clara. MM9 vira pra baixo, perdeu a mínima é venda. MM9 vira pra cima, superou a máxima é compra. Não fala mais nada. Não fala de volume. Não fala de 21. Isso que coloca é a gente. Então, quem quiser operar esse setup só com a MM9, tá? Liberadaço, tá? Liberadaço. Deixa eu ver se eu tenho um gráfico aqui só com ela. Aí. Posso até tirar isso aqui, tá? Posso até tirar. Aqui, ó. Pronto. Tira todas as médias se eu quiser, ó. Vou operar só isso. É isso, ó. Virou pra cima é compra aqui um 9.4 que eu acabei de falar pra vocês. Lindo, lindo, ó. No dólar, tá vendo, ó. Vira pra baixo. Vira pra... Ah, não. Aqui não. Aqui perdeu a mínima, tá vendo? Olha só. Agora que eu tô vendo, ó. Então não é um 9.4, ó. Olha que detalhezinho. Vê? Ó. Tá vendo, ó. Não é 9.4, mas você pode entrar aqui? Claro que pode. Por quê? Aqui é um 9.1, ó. Virou pra cima. Então foi estopada essa venda e você... Porque aqui estopou e você entrar na compra depois. Pegou um belo trade aí. 447 pontos. Perdeu quanto na venda do 9.1? Perdeu 193, tá? Tá. Mas depois ganhou, né? Então tá entendendo. O que que armou aqui agora no dólar? 9.2 já tinha armado, né? Na quinta-feira agora, ó. 9.2 de venda de livro. Tá? 9.2 é um setup bem legal também. A regra é um pouco diferente do... Do 9.1, tá? Olha lá. Eu não vou falar de regra aqui pro vídeo não ficar grande. Já tá até grande, ó. Beleza? Quem quiser, compra os livros. Tem os cursos específicos. 6 horas. Você tá no 9.2, 9.3. Tá? E 9.4. Essa é a minha guia que eu opero. É essa, tá? O DI é venda, né, pessoal? Não tem muito o que eu falar, tá? Já deu essa venda no 9.2. É o que o dólar deu, tá vendo? O DI tá dando agora, ó. O DI deu o que o dólar tá armando no diário. Tá vendo? É igual a idêntico. O 9.2, ó. Esse fechou acima dessa máxima. A 9 caindo. Esse candle não ativou aqui embaixo. Você desloca o gatilho. Aqui de baixo, que era a venda, pra cá. Perdeu a mínima venda, que o stop tá até aqui em cima, ó. Tá indo embora, tá? Vindo o trade. Aqui, ó. O que você tá pra esse? 9.3. Agora é o 9.3, tá vendo? BR20, pessoal. Vamos lá. Agora BR20 é o show. O que eu falei pra vocês aqui, ó. Pessoal, BR20 tem a expectativa, a possibilidade de quê? De ativar o quê? Deixa eu mostrar o gráfico aqui, bem importante. Olha só. Ninguém prevê o futuro. Não só sei que nada sei, tá? Então opere o gráfico. Se a gente tá aqui, no presente, a gente tem expectativa. A gente pode traçar várias expectativas, tá? Então aqui eu posso traçar uma expectativa de perder esse fundo e continuar a queda, né? Eu coloquei a setinha pra baixo ou de vir superar aqui. Então aqui eu começo a montar minhas operações. Então eu falei, ó. Né? Nesse quinto aqui eu já tinha falado mesmo, nessa reação, ó. Tem uma possibilidade de um fundo duplo, tá? É um padrão gráfico chamado fundo duplo. F1, F2. Olha lá. Superar é compra, tá? Então tá aí, ó. Expectativa não é certeza. Tá? Aí. Pronto. Ativou o fundo duplo. Sabe se vai subir? Ninguém sabe o que vai acontecer, cara. Então você que tá chegando na bolsa agora é a pergunta mais comum. Olha o que vai acontecer. Entrei na petra. Não sei. Ninguém no mundo sabe o que vai acontecer em nenhum papel. Tudo pode acontecer, tá? Então tá aí um gap de fuga porque teve um feriado segunda-feira nos Estados Unidos. Então abriu. A única possibilidade de abrir gap no gráfico semanal é entre sexta e segunda-feira, tá? Entre pregão de sexta e segunda. É a única possibilidade, tá? Então aqui você provavelmente, aqui foi de sexta pra segunda teve o gap, ó. Aí tem gap. Durante semana, o semanal não absorve o gap. Quem absorve o gap é o diário. Quem aparece, tá? E tá cheio de gap, ó. Um gap, dois gaps, três gaps, tá? Então qual é o alvo agora? O que armou? Olha a 9 virando pra cima. Tá aqui é o fundo de 2008, tá? Olha a 9 virando pra cima. 9.1. Então superou aqui, meu irmão. Devo ter que colocar outro. Se quiser entrar, é 9.1 também. Armado. Deixou um quilo de indecisão, tá? E aqui, tá tentando romper um retângulo que eu falei, né? Isso aqui eu já tracei há um tempão, tá vendo, ó? Essas duas setinhas. Eu falei, pra onde eu romper, você vai operar. Tá rompendo pra cima, só que tava esticado. Olha o que ele fez. Quinta corrigiu e ontem, sexta-feira, já abriu uma reação. Que setup é esse? 9.3, meu irmão. Rompeu aqui. Comprasso, comprasso, comprasso do R20. Eu queria que essa 21 tivesse mais em cima, tá? Eu ficaria mais animado, tá? Beleza? Pra mim, não tá num posicionamento muito bom ainda de entrada com essa 21 aí, mas o R20 tá forte. O Dow Jones foi embora, né? Desde esse engolfo de alta que eu falei pra vocês, ó. Lembram? Vídeo de final de semana. Fechou fora, fechou dentro. Por exemplo, setup fechou fora, fechou dentro com engolfo de alta, ó. Deu uma entrada e tá aí. 3 mil pontos, praticando 2 a 900 já de lucro. Tá? E aqui? Aqui não teve nada, tá? E tá rompendo a lateralização também, ó. Que eu mostrei pra vocês. Deu stop no ombro, cabeça e o ombro aqui, ó. Quando rompeu essa Wilder, 400 Wilder. Agora rompeu, Suquita foi embora, tá? Então, belo trade, alertado também no vídeo de final de semana passada. Você não pensa que era compra, então aqui foi terça-feira, segunda não teve, foi feriado. Teve um gap e abriu, foi embora, lucraço aí no Dow, tá? E deixou um 9.3 também no Dow Jones, tá? Então tá aí, quem opera a notícia, tá quebrado, né? Porque, porque opera a notícia. Eu falei, opera a gráfica, fica com esse negócio de Covid, ah, que já era, que acabou o mundo. Aí, ó. Tá lá em cima de novo, cara. Pera dos 30 mil já, tá? E o cara vai perdendo a oportunidade, porque o cara fica lendo o site. Em vez de ele obedecer o gráfico, não. Ele fica lendo a notícia, fica lendo o terror da imprensa, entendeu? Mundial. Que o cara só faz a pessoa física perder dinheiro na bolsa. E os tubarões seguem o gráfico, né? É operar o gráfico, meu amigo. O boi gordo. Não importa, cara. O que vier? Se vier um terremoto destruir os Estados Unidos, vai cair o que a bolsa? Vai cair uma semana, duas, três, depois vai continuar tendência de alta, cara. O gráfico ninguém muda, a notícia não muda a tendência, pessoal. É isso que você tem que colocar na cabeça, entendeu? Notícia não muda a tendência. Ele vira o movimento um tempo. Mas a tendência principal, a tendência primária, não muda. A tendência primária é muito forte. Ela muda, pode mudar o gráfico diário, a tendência do diário. A tendência no semanal, a tendência primária, ela não muda. Beleza? Isso tem que colocar na cabeça. Então, toda queda numa tendência primária é uma oportunidade de compra, né? E eu falei muito, acho que ano passado ainda, um estudo que eu li, todo mundo falando que a bolsa dos Estados Unidos é cara. Até eu achava que estava cara, mas não. Eu tive acesso a um estudo que o cara falou que em termos de preço, o lucro estava barato ainda. O Dow poderia chegar, porra, uma enorme idade ainda, entendeu? Enormidade. Ele poderia subir até 50 mil pontos. Em termos de preço e lucro das empresas, PL, tá? Eu não sei agora, né? Mas pelo jeito, está valendo o que está subindo, né? Já está quase lá de novo. Vamos olhar onde está a retração do 0.68 do Dow Jones? Vamos traçar então, aqui, ó. Ó, já superou, ó. Superou. Putz, superou, fez pullback, porque estava esticado aí em cima, ó. Então, meu amigo, caminho livre. Caminho livre para fechar isso aqui, tá? Se realmente ele confirmar, ele tem caminho livre. Tem uma grande chance de fechar. Vocês sabem, quando rompe a retração do 0.618, ele fecha a perna de baixa, tá? No caso, aqui é perna de baixa. De boi gordo. De boi gordo, nada a fazer. Já dei trade aqui, esse 0.1. Também 0.1 que eu não gostei muito, mas deu certo, ó. 11.22 pontos. Nada a fazer agora. Teve esse TSI também de livro. E aqui a tendência de alta, linda, linda, né? Os tradezinhos tudo alertado aqui. Esse aqui foi um 9.3 de livro, ó. Lindo. Aqui foi o outro 9.3. E agora tem o que aí, ó. Deixa eu ver, ó. O referência é esse, 9.2, tá? Então, 9.2 no boi gordo. Milho. O milho, nada a fazer, tá? Nada a fazer. Corrigiu. 9.1 de venda no milho. Se perder aqui, aí se complica. Esse aí é o pivô de baixa, tá? O milho. Então, tem que ter atenção nesses dois pontos aí. Compra agora, cara. Só se eu romper esse topinho. O diário, ele já virou, tá? Perdeu. Fez o pivô de baixa, 9.1 de venda. Que lindo, lindo, ó. Lucraço essa semana. E agora, o 9.2 de venda, igual dólar. O milho é muito parecido com dólar, né? Tá vendo? Se perder aqui, é venda. O café segue crash no café. Aqui. Quem alertou esse trade aqui, ó. Olha lá. Vai lá, ó. 9.2, 9.3. Esse aqui parece que fechou um pouquinho acima daqui, tá? Então, 9.3, ó. Olha que coisa linda. 13 pontinhos no café. Tá vendo? 13 pontinhos. Quem conhece o setup, é perdendo um baita suporte que eu falei, ó. Eu falei, se o café perder suporte, é crash, ó. Vários testes. Lateralização de dois anos, desde 2018, tá? Olha a pancada, pessoal. Olha a pancada. E olha esse trade que eu olhei até aqui, ó. No vídeo de terça-feira pra vocês. Olha lá. PC de venda. Entradinha aqui. E olha o crash, cara. Cai com volume baixo, tá vendo? Pra cair, não tem esse negócio. É volume baixo mesmo. Não precisa de volume alto, não, tá? Porque não tem comprador, né? A pressão de... Melhor, tem comprador. A pressão de compra é praticamente nula. O cara vai comprar? Todo mundo desesperado pra vender? Não. Só bobo, né? Compra. Deixa o desespero ir diminuindo. Deixa esticar. Aí você pensa em comprar. Como é que você vai comprar aqui? Jamais. Deixa esticar. Daqui pra frente já tá bom? Já. Porque olha a 9, onde é que tá? Olha a 21. Então, lá pra segunda, terça-feira, você vai ter que começar a ficar de olho. Dá uma possibilidade de um repique aí. Então, médias caindo. Perto da média é onde sai a operação de venda. Médias subindo. Perto da média é onde sai a operação de compra. Você afastou da média de 9, de 21? Finish. Só vai operar de novo quando voltar pra 9. Tudo bem? Com exceção dos trades contra a tendência. O ouro deve estar caindo também, claro. Dólar caindo, ouro caindo, topo duplo também. Matei a pau. Eu até falei, fundo nuplo no BR-20, topo duplo no ouro. Porque o ouro e o dólar são correlacionados. Olha lá. Perdeu a mínima, a segurança. Ativou o topo duplo. Vamos ver, cara. 9,1 de venda também. Tem espaço até essa 21 inicialmente, tá? Aqui nitidamente uma divergência de baixa entre esse topo e esse topo. E esse também. Sensacional. E aqui bem nítido, né? Só que estava esticado. Eu falei, não quero ninguém vendendo aqui. Aí, isso no vídeo de terça e quarta. Aí eu falei, espera o repique. Repicou. E agora? Agora é 9,3 de venda. Lindo. Lindo, lindo o 9,3 de venda. Perfeito no ouro. Tá. Vou colocar só o mensal para eu ver a 9 do mensal. Pô, não dá para cair bem o ouro aí. Ó. Então, você olhando esse ouro aqui. Olha onde está a 9. Olha a 21. Chega uma hora que não vai mais, meu amigo. Tem que entrar a correção. Então, você acostuma a olhar o mensal também. Então, dá para vir tranquilo. Claro que essa média vai vir subindo, né? Conforme os meses vão passando. Mas, o alvo inicial é essa 9, que atualmente está em 2,4,3, tá? Repare que quando ele estica muito, ele vem na 9 de novo. Aí tu compra, ó. Sempre assim, tá? A soja, não. Fraquíssima também. Já te vou vendo aqui, ó. Aqui nada a fazer. E o índice do setor financeiro, financeiro não, imobiliário. Índice dos fundos imobiliários, melhor falando. Imobiliário é imob, esse é IFIX, né? Ó, está rompendo essa região que eu falei e aqui ativou o power, né? Setor power breakout. Tá? Ativou, foi embora. Lucraço aí, ó. Quem pegou, tá? E aqui também. Ainda tem essa 21 por cima, ó. Vamos falar agora do setor bancário, setor que está fraco, né? Tá vendo, ó. Praticamente a semana e não andou, ó. Um mês, o resultado fraco. Só a BBS que melhorou, tá? Agora os bancos mesmo, né? Samb, YouTube, Itaú, Itaúsa é hold, né? Mas o maior percentual da Itaúsa é YouTube, 95%. O BBDC não andou, também continua fraco no setor. Então, aqui, YouTube, vê se a 9 virou pra cima. Até virou durante a semana, mas o que vale é o quê? É o fechamento da semana, que eu falo sempre. Você só pode olhar o semanal na sexta-feira. Acabou o pregão de sexta, você pode fazer sua análise semanal. Antes disso, não. Tá? O diário. Eu só posso fazer a análise do diário após acabar o pregão. O intra-60. Só posso fazer a análise do intra-60 após acabar a cada hora. E assim, o intra-15. Tem que esperar o quendo formar. Formou? Fechou? Beleza. Então, o que que tá? Tá virada pra cima? Não. Então, não tem 9.1 aqui. Continua. Sem fazer nada aqui, tá? O YouTube tá lateral ainda. Beleza? Mas vamos ficar de olho que aqui tá subindo, ó. Aqui tá lateral. A compra boa aqui em cima, tá? Ela somente. E se perder aqui embaixo, é venda. Olha, ele deu um stop, ó. O 9.2, tá vendo? Ele ativou. Olha como ele tá fraco, YouTube. Ele ativou o 9.2. Na quinta-feira aqui, o meu stop é aqui. Foi estopado ontem, ó. Tá? Foi estopado. Mas segurou. Segurou na 9 ainda, ó. Você vai romper aqui? Não. Eu vou esperar romper lá em cima, YouTube, tá? Se você quiser tentar esse rompimento aqui, eu sugiro que você compre no intraday. Você jogue no 60. Aí, aqui, você tenta achar um trade, tá? Ou no 15. Mas não entrar no diário. Porque o diário não tem compra. A compra boa vai ser aqui, melhor ainda, vai ser aqui pra cima. Aqui pra cima ele voa, tá? Então, a gente vai ter que comprar o setor bancário todo. Se YouTube romper essa suquitinha, eu romper esse topinho aqui, tá? Anota aí. 25,13. Aí, imperdível, imperdível, tá? Itaúsa, idem, tá? Idem não virou pra cima. Continua travada. Tem a possibilidade de um fundo duplo, tá vendo? Tem que romper aqui em cima, ó. Beleza. E aqui, nada fazia também. Itaúsa também deu stop, tá? Não é um stop muito bom. Já falei que stop acima da 9 não é bom. Então, quando você colocou esse stop, ele tava acima da 9, tá? Ó. Não é interessante. O interessante é o stop protegido, tá? Esse agora, tá bom, tá? Porque você coloca o stop aqui. Quando o preço vier a cair, a 9 já vai estar em cima tentando segurar ele, tá? BBDC, também fraquíssimo. Nada a fazer por enquanto. Tem a possibilidade de um fundo duplo. Tem uma divergência de alta interessante aqui, ó. Eu acredito que o setor bancário possa reager essa semana, tá? O pessoal tá saindo dele pra colocar grana no setor de commodities, né? Petro, Vale, CSN, os em Minas, GGBR. Aqui não ativou o 9.3, tá bom no 2, tá vendo? Esse candle aqui não superou o BBDC. Então, tá tranquilo, ó. Ótimo. Olha que stop protegido lindo. Se eu colocar a 21, olha a 21 aqui por cima. O que que tem aqui também? Um PC. O que que tem aqui? Um setup da onda. Não tem setup da onda, tem PC e tem 9.2, tá? Esse é o trade, tá? Esse é o trade pra semana que vem. Vamos ficar de olho. Mas, ó, cuidado que o semanal tá fraco, né? Banco do Brasil, legal também. O semanal foi 9.1 de compra. Só que o 9.1 é muito feio, tá? Porque deixou o quê? Uma sombra superior. Ativou o fundo duplo, que eu aletei também, ó. Então, o fundo duplo ativado. Vamos que vamos. Só que deixou essa sombra. Vamos trabalhar o diário, tá? Agora. Porque o semanal não dá mais. Então, o que que eu vou fazer aqui? Aqui tinha o 9.3, vou abaixar o gatilho. Porque a 9 tá ascendente. Superou aqui a compra. IRB. IRB, uma semana boa. 15%. Super alertada por mim, né? Superou essa máxima. Eu falei que poderia comprar por quê? Expectativa de fundo duplo. Com divergência de alta, linda, linda. Aqui nivelada e aqui subindo. Eu falei, se superar aqui, você vai trabalhar nessa expectativa. Você tá com expectativa de alta, compra na superação dessa máxima. Então, quem comprou aí já tá com lucrinho de 8%, tá? Mas aqui não tem trade de compra. Aqui tem trade de venda. Aqui tem um 9.3 de venda. Se perder essa mínima, tá? Porque a 9 tá caindo ainda. Mas tem espaço pra subir até aqui. 10.24 inicialmente. E no diário? No diário não. No diário tá melhor. Eu dei essa compra também, né? Aliás, essa aqui, ó. Esse é o 9.1. E foi embora. 6.62. E dei essa compra também no vídeo de quarta-feira. Bem interessante, porque reagiu. E eu com a possibilidade de pivô de alta aqui, igual eu fiz na Cielo. O pivô não é esse, tá? Esse aqui não é o pivô verdadeiro, tá? Base da 21. Eu explico isso no meu livro, no meus cursos, tá? O pivô verdadeiro vai ser esse aqui em cima. Quando eu romper a cabeça do pivô. Então o IAP se eu romper aqui em cima é compra, tá? Nessa máxima aqui. Cielo também fez um belo repique. Mas aqui não tem nada não. Aqui é venda. 9.3 de venda se perder essa mínima, tá? A 9 tá virada pra baixo. Vamos esperar mais um pouco a Cielo. Mas tá com baita divergência de alta. Olha que divergência linda, tá vendo, pessoal? Aqui tá caindo. E aqui tá subindo, ó. Então lindo, lindo. Coloca no radar, Cielo. Beleza? Já tô um bom volume essa semana. Aqui, a divergência aqui, ó. Ó. Aqui o pivô de alta. Rompeu o LTB e ativa a divergência, né? Tá vendo? 9.1 de compra, que eu alertei. Diodinapro de compra, que eu alertei. Entradinha aqui nessa abertura. Lucrassa semana. 13% de lucro Cielo, tá? Muito bom o trade, cara. Pivô de alta. A gente dá uma setinha aqui, ó. O alarme tava aqui. Pivô de alta. Tá? Deu pra pegar? Deu, claro. Não tá esticado, pô. Não tá esticado. Deixa eu ver se teve setup da onda aí. Não. Ainda pode ter. Por quê? O setup da onda justamente vai fazer o quê, ó. A 9 cruzou a 21. Então você vai esperar uma correção agora. Agora, quando esse vier na 21, não importa a posição se ela tá virada pra cima ou pra baixo. Quando fizer isso, você vai comprar. Tá? BBS é 9.1, né? Virou pra cima, mas deixou uma sombra feia. Mas tem o 9.1, tá vendo? A 9 virou pra cima, ó. Então tá armado. Mas ainda tá feio. Eu só vejo uma compra boa nesse papel aqui em cima, tá? Quando eu romper aqui, aí eu acredito que deve mandar mais. Não tem nada armado aí, não. BID. BID reagiu, ó. BID reagiu. Meteu 9.1 bonito agora, tá? Então, 9.1 bonito em BID. Tem uma grande barreira aqui, tá? Mas entrou um bom volume. 9.1. É de stop. Stop não, ó. Entrada aqui em cima. E no diário. Aqui, ó. 9.1 aqui, ó. Olha o stop onde é que tá. Vê se foi estopado. Que entrou. Aqui, ó. Glowgrass. Olha lá. 33. E depois. Aqui, outro 9.1. Ó. Entrada daqui, ó. Valertei esse trade. 27%. Entrada segunda-feira agora, ó. E aqui, o que que tá armado? 9.3, tá? 9.3. Marca aqui. Superou a compra. Olha aqui. Bateu esticado na 400, ó. Aí tu pode sair fora. Ou aliviar a mão um pouquinho. Agora fez o pullback na suquita. Ó. Que beleza. Beleza? Bipac. Bipac bateu na 21, ó. Tô vendo. Semanal deu 9.1 também. Belo trade, ó. Deixa eu ver o lucro desse trade. Não, foi aqui embaixo. Entrada. Lucro de 7%. Chegou a dar, né? E agora, ó. O que que segurou ele? A 21 exponencial. Tem um PC de venda aqui, tá? Perdeu essa mínima venda. Só cuidado com a venda, tá? Porque o mercado tá ganhando força, né? Eu tô falando do setup. Tem um setup. Você não é obrigado a vender. Tá? Você pode vender. Um setup. Você não é obrigado. E tá em cima do fundo anterior, ó. E aqui foi esse trade lindo. Olha o 9.1 como funciona, pessoal. Você toma alguns stop, mas quando pega, movimenta um caminhão de dinheiro que você coloca, ó. É o que eu falo, cara. Você sabendo entrar nos 9.1, procura aquele com stop menorzinho. Você faz a festa. E aqui, o que que é? Que tá armado. 9.3, né? Deixa eu ver se é 3 ou 2. Tudo vai depender se esse candle fechou abaixo dessa mínima. Que esse é o referência. Então, a mínima é o quê? 49.62. E esse candle? 49.59. Fechou 3 centavos abaixo. Então, é o quê? 9.2. Já armou aqui. Eu faço o deslocamento de gatilho pra cá. Então, a entrada tá aqui agora. Superou aqui. Compra, tá? Interessantíssimo esse papel, cara. Interessantíssimo. Dá pra vir até essa 200 se ativar. B3. Esse é o papel muito forte. Já tava forte antes do crash. Agora, fez o pivô de alta verdadeiro aqui. E lucro aí de... 11% de lucro. Sensacional. E aqui o 9.1 do Parex. Vamos ver quanto é que foi lucro? Aletei no vídeo de final de semana. Outra semana ainda. 18%, tá? 18% já com a ideia de fazer o pivô de alta. Ó. Tá vendo? Por isso que tem que ter expectativa. Tu não pode comprar se você acha que o mercado vai cair. Tu não pode vender se você acha que vai subir. Não é um achar do achismo. É um achar da tua expectativa, tá? Do cenário. Que o gráfico vai conduzindo a tua expectativa. Se eu tô com uma expectativa, por exemplo, De queda aqui, né? Pra segunda-feira. Pra semana que vem, porque esticou. E o gráfico me abre aqui em cima. Porra, eu vou continuar com a expectativa de queda? Claro que não, cara. Só se eu for burro. Né? Só se eu for burro. Aqui eu tô com a expectativa de alta. Por quê? Tendência de alta, ó. 9,3 e 9,3. Então, minha expectativa é de alta. Agora, se o gráfico abre aqui embaixo, perde, vira a 9 pra baixo, eu vou continuar com a expectativa de alta? Então, desfez o meu cenário. Então, a expectativa são cenários. Quem conduz é o gráfico. Entendeu? Se o gráfico reverte a sua expectativa, tem que ir fora, cara. Tu não pode jamais ir contra a sua expectativa. Né? Se o gráfico falar... Já era, meu filho. A sua expectativa dançou, jamais é contra o gráfico. O gráfico é que manda. Lembre sempre disso. Não você. A sua orientação vai ser em cima de gráfico somente. Então, você tem que seguir ele, tá? Tu não pode ter... O mercado tá caindo, né? Tá desabando, você tá com expectativa de alta. Não. Não tem sentido nenhum. Tá? É através do movimento gráfico que você vai gerar a sua expectativa, tá? Tá? E sabe, sabe, é fraquinha. É o mais fraco, né? Do setor. Não consegue ir. Tem um 9,3 de venda, se perder essa linha no ano semanal. Já tem uma divergência interessantíssima, tá? Eu acredito que esse papel, qualquer hora deve andar, ó. E aqui, ó... O que que tem aí? Foi stop? Foi, ó. Ela ativou. O stop tava aqui e foi estopado. Olha o que que ele fez agora. Full. E, ó, subiu. Deixou um quendo bonito. Então, se quiser entrar, que setup é esse? Setup da onda, tá? Veio na 21. Ela cruzou, veio. Não importa a posição da 21. Superou a compra, tá? Vamos ver se foi leilão. Ó, o leilão ontem foi um animal, tá? Olha lá. Foi leilão. Então, cuidado. Já vou logo avisando, ó. Littube nem tanto. Ó. Ó. Olha, a Mary Lynch entrou comprando tudo. Olha, Petro, no leilão, pessoal. Vai tendo atenção, tá? Ó. Olha, vale no leilão. Então, cuidado aqui, vale, cara. Vale saiu de 51,87 para 53. Foi a Mary. Eu vi ela. Todos os papéis que eu li eram a ela, majoritariamente, tá? Olha lá. Olha que enormidade, cara. 16 milhões de ações ele comprou. Nesse último candle, tá? Não é no dia, não. Ó, IRB. Putz, cara. Vamos ver quem foi aqui. Algum fundo. Ó, Meryl. Eu rolo tudo, meu irmão. Você tem que se habituar a fazer isso, tá? Ciel. Ciel já jogou para baixo. Vamos ver quem foi. Ó, Meryl comprou com o Morgan, ó. Tá vendo? Quem jogou foi o Goldman. Eles vão trocando, né, cara? Esse cara, entendeu? Petro. Vamos ver Petro. Acho que foi a Meryl também. Vamos ver. Olha que enormidade, cara. Então, cuidado para comprar segunda-feira logo na abertura. Ó, Meryl, ó. Putz. Aqui já entrou mais, ó. Um credito junto também, ó. Tá? E o Morgan e o Goldman saiu. Então, a gente vai fazendo isso, tá? A gente vai rebalanceando as carteiras. Não sei se teve troca. Vai ter troca de carteira do Ibovespa. Eu não me lembro. Acho que é de 3 em 3 meses, né? 4 em 4 meses, eu acho. De troca. E o último dia do mês é assim mesmo. É normal, mas foi uma puxada violenta. Tanto que olha o volume do Iboves. 11 bilhões. Só no último candle do 5. Entrou, eram 11 bilhões na bolsa. Bilhões. Não é milhão não, tá? 11 bilhões. Tá vendo? 11,16 bi ali. Na 1, 2, 3, na quinta linha. De cima para baixo. Olha aqui o PC no Intra 5 do Iboves. Que beleza. Quem pegou. Aqui outro PC aqui de livro. Tá vendo? Olha o setup da onda. Foi estopado aqui, ó. Aqui foi estopado, tá vendo? Mas antes ele chegou a subir quanto? Chegou a subir 1%, né? Porra, claro que você coloca no bolso. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu dar um pause no vídeo. Senão eu perco esse vídeo. Depois eu continuo. Vamos lá, pessoal. Agora Petrobras, tá? Dá uma agilizada aqui. Bateu uma alta bonita, né? Teve sinal 1,1 aqui. Tá vendo? Ativou e bateu lá 11,30. O estop estava aqui embaixo. Você vê que acionou nesse candle, tá? Só que não andou. Aí você chegou a ter um prejuízo de 10%. Mas é semanal, cara. Semanal não pode mover estop, nem diário, né? Estop só se move pra cima, tá? Nunca pra baixo. Uma operação de compra. E agora tá em cima da 200 com a 21 PC de venda se perder essa mínima, tá? E aqui no diário tá indo, ó. Também entrou. Não foi setup isso aqui, tá? Não foi 9,3. Apesar de parecer que isso aqui não é referência. A referência era esse. Só teve um fechamento abaixo que foi esse. Logo esse candle aqui passa a ser um novo referência, tá? Mas foi um rompimento. Deu entrada. Alertei até no vídeo de quinta-feira, tá? E aqui foi o tradezinho no 1.2. Segunda-feira ativou. No 1.3, aliás. Entrada na abertura. Lucro de 4,40. E aqui foi o trade que a gente alertou o PC.contínuo. Lucro de 16%. Foi o melhor deles com o TSI, né? TSI com PC martelinho, tá? Petrobras que tá passando da Suquita. Próximo alvo é esse gap, né? Tem um gap aí gigantesco. Eu já marquei, ó. Então o alvo é aqui. Mais ou menos cerca de 22,80, tá? Esse fechamento, esse gap aqui. E depois MM200. Vale. Vale já foi também. Não tem muito o que falar. O gráfico é feio pra caramba, né? Não vejo nada muito interessante. Tá? É... A entradinha foi 9,1. E foi embora. Mas não tô gostando não, tá? No diário tá mais bonito, tá? É assim. Bate o olho no gráfico. Você não enxerga nada. Não tem como entrar aqui que tá longe da 9, longe da 21. Tá perto da resistência. Agora o diário não. O diário deu compra. Tá? O diário tá dando umas comprinhas interessantes. Só que foi o PC com retorno pra 21. Entradinha na quarta-feira. Lucraço. 4,70, tá? Então já deu trade aí na Vale. Se romper esse topo dá pra pegar? Dá. Não tá tão distante das médias não. Dá pra pegar, tá? Dá. Aqui é um ponto bom de compra na Vale. Pra tentar buscar 57,40. Alvo de 7%. Né? É... O volume forte entrou. 4 bi ontem, cara. É impressionante. 4... 5 bi, né? 4,805. CSN foi um grande destaque também, né? Esse aqui eu não tô errado. Então não tem como analisar o semanal da CSN, tá, pessoal? O Profit não consertou esse papel, né? Então não tem como eu atualizar o semanal. Não sei o que houve aí com esse papel. Vou até tentar tirar ele e colocar de novo. É, pessoal. Eu coloquei, tirei e continua a mesma coisa, tá? É problema no Profit, tá? Problema no Profit aí. Não tá dando jeito a minha CSN. Continua com esse candle indo lá embaixo, tá vendo? Eu não sei o que é realmente. O que tá acontecendo. O craft tá todo errado, tá? É... Vamos ver o mensal, se dá pra ver alguma coisa. Tá? O mensal não tem nada também, por enquanto. Teve um pivô de alta, né? Mas não tem como eu afirmar, porque o gráfico tá totalmente errado. Tá faltando, tá vendo? Ó, vários candles faltando. Aqui no diário tá certinho. Rompeu aqui. Um ombro, cabeça, ombro invertido de continuação que eu alertei, ó. Lindo, lindo, lindo. 17% de lucro, tá? Sensacional trade. E aqui? Aqui foi um 9,3. Tá até marcado também. Entradinha. Segunda-feira, 24% também. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. 24% de lucro. Vai entrar agora, né, maluco? Não vai entrar agora. Que olha que tá 9. Olha que tá 21. Já perdeu o trade. Vai catar outro papel, tá? Ou esperar corrigir segunda e terça. Quando corrigir, encostar na 9, você compra de novo, tá? Alvo até aqui. Tem um gap aqui também. Usiminas foi o trade-aço, 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 né? Super trade, Usiminas. Virou a 9 pra cima. Barra elefante de ignição. Setup 9,1 de compra, tá? Sensacional, Usiminas. Entrada já acima da 21. Potencial de ir até essa 200, mais uns 17% de lucro, tá? E no diário foi o triângulo, né? Um triângulo ascendente de fundo, rompido. Super alertado por mim. Já com esse 9,4 aqui também, ó. Setup 9,4. Trade-aço. 30% de lucro quem pegou. Aqui na Deuva pegar também esse rompimento, eu falei. Não tava esticado. Média juntas. Trade partindo da média é o ideal, tá? Mas a maioria vai comprar quando, Osiminas? Como todo mundo começa a falar. O jornal, a revista, os fóruns, os blogs. Eles vão comprar aqui. Aí já era, meu amigo. Por quê? Porque aí corrija, ó. Até a 9, o cara vai perder 16%. Ele vai sair na 9. Ele vai sair justamente na hora que ele for jogar pra cima de novo, tá? Então agora é esperar corrigir. Porque você teve a chance de pegar aqui no 9,4. Teve a chance de pegar o setup da onda. Teve a chance de pegar o 9,1. A barra elefante, tá? O rompimento. O triângulo rompido, né? O volumaço entrando que eu avisei pra vocês. Desse volume aqui, ó. Que não era um volume qualquer. Poderia ter comprado aqui também a superação dessa máscara. É um candle que rompeu. No meu livro eu mostro, né? Aquele capítulo que eu mostro. O candle que rompe. O que ele tem que ter? Primeiro, tem que ser um candle grande. Que mostra convicção na direção do rompimento. É, é. Segundo lugar, volume alto. Tem volume alto? Tem. Muito alto. E depois, afastamento pra zona rompida. Ele fechou aqui. Tem que ter 2 a 3% da zona rompida. Olha lá. 10%. Porra. Aí eu falei. Cata o que? Ou no fechamento desse candle. Ou na abertura do candle seguinte. Ou na superação da máxima. Então, ainda deu um lucrinho aí de 10%. Mesmo o cara que tinha perdido aqui. Perdido aqui. Tá? Olha o volume. Monstro. Agora, esperar corrigir. Vim na 9 pra voltar a subir. Use Minas. GGBR. Também pivô de alta. É um pivô de alta. Não gosto muito desse pivô de alta. Porque ainda tá abaixo da 21, tá? Olha lá. Tá bem grudado. Olha como bateu na 21. Do semanal com a 200. Deu uma segurada. 200 flat ainda. Se romper essa máxima é compra. Aí sim, você vai colocar grana no bolso. Porque aí tem espaço pra subir, tá? E aqui... Caramba. Faz isso comigo não, Profit. Porra. Dá um susto desse programa maluco. Tá doido. Aqui é o romp-med de topo anterior, tá? Não tô vendo um posicionamento muito bom ainda. De GGBR pra entrar não, tá? Vamos aguardar uma condição melhor. Goal. Já deu. Esse aqui foi melhorzinho. Rompiu esse topinho. Entradinha. Tá vendo, ó? Um lucrinho aí de 7% por enquanto. E aqui eu não tô vendo também nada muito legal. Tem o 9.1, tá? Setup 9.1. Mas não sou muito fã dessa entrada aí não, tá? Tudo vai depender muito da configuração do setup. Vamos ver se melhorou o CSM. Setalizou. Não, notalizou, cara. Não tem jeito. Vou ter que tirar esse programa e instalar de novo, né? Vai ser o jeito. Aí, ó. O GPA no A.1 de compra também. Mas deixou um candle feio. Tá? Deixou um candle feio. Olha que PC. Perfeito. Tá vendo, ó? A tua saída da operação aqui deveria ter sido aqui, ó. PCzinho de venda agora. Mas muitas vezes dá esse candle e não tem a venda, tá? Ou tem a venda e ele reverte. Por quê? O diário tá bonito. Já tá em tendência de alta. Né? Esse trade aqui foi espetacular também. Esse rompimento. Eu falei que era imperdível. 16% de lucro. E agora rompeu lá em cima e compra, tá? Ambev tentou dar uma melhorada. Até melhorou, mas devolveu. Ficou feio o PC de venda, tá? Ambev, ó. Ó, de novo. Vocês estão vendo a 21 como é importante? Principalmente no semanal? Deixou o 9.1. 9.1 feio, mas é 9.1. Superou aqui a compra, tá? Vamos ver se tem um Joy. Oi. Não, não tem Joy nenhum, hein, não. E aqui sim, ó. Ó, ó, no diário. O diário eu falei que você rompeu. Esse aqui era a compra. Deu uma compra boa na Suquita. Bateu na resistência, zona de resistência, ó. E o que que arrumou aí? 9.3. Esse é o trade, tá? 9.3, vamos ver. Só que é um volume alto, né? De venda, não gostei. Tá? Mas se romper aí, é compra. Só vai desandar a meia, andar a meia, quando romper aqui em cima. Rompeu aqui, meu amigo, vai embora, tá, esse papel. Vamos ficar de olho que é o papel que tá defasado. Tem que pegar esses papéis que estão mais defasados também. Ficar de olho que se a bolsa realmente firmar aí, vai embora. Emiglu, já foi, rompeu o TH, né? Papel que vinha forte antes do crash, continua forte depois do crash, tá? A TV se fechou fora, fechou dentro, né? 9.1 aqui também. E tá indo, entrando o volume que interessa, né? O volume movimenta. Nada de comprar emiglu agora, a não ser no diário. No diário tivemos vários trades, né? Primeiro trade, esse aqui, ó. Retração 0.680, super alertado pelo Palex, tá? Eu tracei a perna. Deixa eu mostrar pra vocês, peraí. Esse eu me lembro, deixa eu limpar primeiro esse gráfico, né? Dar uma limpada aí, porque não gosto de coisa confusa, não. Beleza, aí eu peguei essa perna logo após o crash. Fez a perna de alto. Perna de alto eu vou traçar as retrações, do alto pra baixo. Aí, bateu, retração de 50 com 0.680, marca máximo, martelinho, superou, compra, entrada na abertura. Olha o lucro, 77%. Depois, 9,3 aqui. Depois, 9,3 aqui com PC. Esse foi o melhor trade, né? Martelo, lindo, PC, na 200, 40% de lucro. E depois esse rompimento aqui também. Lindo, tá? Lindo, lindo. E depois esse trade, 9,3 aqui, ó. Também, 15%. E agora, 9,3 também armado, tá? É isso, cara. Papel bom, forte, todo mundo quer. Só que dá pra vir mais aqui na 9, esperar mais um pouquinho. Por quê? Como aqui subiu muito, miglu, o ideal era fazer uma correção nessa zona, tá? Então, o ideal era vir aqui mais ou menos, 60 e 16, encostar nessa 21, encostar na 9. Ideal, não tô falando o que vai acontecer. Picar, por enquanto, 9,3 de venda no semanal. Diário, nada fazia. Lame. Lame também, testando o TH. Não tô vendo nada de mais, por enquanto, tá? Mas as médias estão juntas, então dá pra entrar nesse rompimento, sim. Vamos ver o mensal da Lame, vamos. Olha lá. Coisa linda, o mensal. Que seta B é esse? 9,4, ó. Virou pra baixo, virou pra cima. Esse aqui é do vejo, não perdeu a mínima desse. Superou a máxima compra, ó. Lucro de 11%. Se romper, vai embora, tá, pessoal? Esse é o papel, né? Aqui teve o PC também, tá? Alertei no vídeo final de semana, deu entrada, 10% de lucro. E agora? Que seta B é esse? 9,3. Esse é o trade, tá? Esse é o trade. 9,3. Marca aí. NTCO. NTCO, idem no mensal, ó. Seta B 9,4, deu entrada. Tá correndo o trade. Vamos ver o semanal. Semanal, tá dando um pivôzinho aqui. Seta B 9,4. Aí eu já não considero tanto, porque a média, essa inclinação é muito miúda, tá? Mas deu uma entrada aqui agora. E aqui, pullback. 9,3. Lindo, lindo. Tá. Aqui é uma capa handle. Eu não considero, porque a Chica, eu gosto dessa alça desse lado aqui, tá? Mas lembra. Lembra assim uma capa handle, tá? Mas como eu fiz o pullback, a melhor entrada minha é de pullback. Tá. Mas eu gosto da alça desse lado. Tá. A figura correta tá certinha. É a alça desse lado, porque ela tem que corrigir essa perna aqui de alta, tá? E não antes, ó. Aqui já perdeu o fundo. Aqui já mostrou uma fraqueza. Não é a ideia da figura. Quando aqui perde esse fundo. Então a verdadeira capa handle é só uma. O aluno até me perguntou. Parece que tem aquela capa handle invertida. Eu não considero também. Porque a ideia da capa handle é essa, ó. Faz o movimento de alta. Aí faz a cup. Aí bate aqui, ela faz a renda um terço da Trump no máximo e depois rompe, tá? Aquela outra invertida eu não gosto. Essa que faz assim, ó. Deixa eu ver. Deixa eu ver, ó. Faz assim. Aí faz assim. Aí perde. Isso eu não gosto, tá? Se quiser operar, opera. Mas eu... A verdadeira é a xícara mesmo, tá? E a alça do lado direito. Bitou, bitou, bitou. Esticadaça, bitou. Mesmo assim deu um trade e rompeu. Mas olha a 9 onde é que tá. Muito ruim, né? Igual eu me iglu, tá? Olha esse 9.1 da bitou, pessoal. Que coisa ali. Em cima da suquita. Onde foi a entrada da suquita, Palex? Foi aqui, ó. Nesse candle aqui entrou suquita. Aí tu mete o stop na mínima. Eu nem usava suquita nessa época, né? Uma pena. 76% de lucro. E aqui foi o 9.3 que ainda tá longe da 9. Eu não gosto. Eu gosto de ir mais pertinho. Só que dava operar, né? E aqui 9.3 também, tá? Mete aqui a entrada. Rompeu a compra. Via varejo. Via varejo tá indo, né? Apesar dos pesares. Todo mundo falando. Ah, endividado. Ah, problema de briga. Ah, nada, cara. Quem manda é o gráfico. 9.1 foi embora, ó. 32% de lucro. Deve vir fechar aqui em cima. 16,40. Só que não tem mais entrada, tá? Não tem mais entrada. Nada a fazer. Aqui foi o PCzinho também. Lindo. Retorno pra 21. Em cima da suquita. Entradinha. Lucro. 37. Nada a fazer. Um power breakout também. Né? Alertei na sexta-feira da semana passada. Sexta-feira não. Alertei na semana passada inteira pra vocês. Semana que vai falar outra, tá? Hoje é sábado. Hoje ainda tá nessa semana. Então agora esperar corrigir pra depois ficar tá armar o 9.3, tá? Só pode armar o 9.3 agora. Eduque. Eduque fraco. Nada a fazer ainda. Só que eu não romper aquela região aqui que seria o pivô de alta. 9.1 de compra, tá? Se quiser, no 9.1 de compra, deixou uma sombra que eu não gosto. Mas no diário tá interessante, tá? Tá com 9.3, ok? 9.3. Mas a melhor entrada é quando eu romper a lateralização, tá? Então daqui pra cima vai ser o trade nesse papel, ó. Beleza? Quando você vê um movimento lateral, o melhor a fazer mesmo é não fazer nada. Se essa aqui até quiser operar dentro, tudo bem. Se tiver uma amplitude boa, o papel, você pode operar. Tá vendo? A amplitude de 26%? Pode. 10% pra baixo é que eu não recomendo, tá? Aí é melhor você esperar o rompimento. Cog N. Cog N deu uma bela reagida. 9.1. Deixou uma sombrinha, mas não tem problema não, ó. Mesma coisa. Superou aqui um pivô de alta. Vamos ver se tem o Joy, 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 Joy de Napoli. Porra, show, cara. Esse papel, já tô até comprado nele, né? Eu comprei pela Ágora. Ou pela Clear. Agora eu não tô lembrado. Acho que foi pela Ágora. É, pela Ágora. Acho que tô com... 12 mil ações, um negócio desse. Tá aí, vamos lá. Ou foi Ciel? Eu tô na dúvida se é Ciel. Não, é Cog N. Eu tô comprado. Ciel também tô. Pela Clear. Mas aí é longo prazo, tá? É pra carregar. Aqui tem um 9.3 já, ó. Ciel também é 9.3, tá? Vamos esperar. Eu tô mirando esse papelzinho mais fraco. Vamos ver, que ainda não andaram. Se andar mesmo, tudo vai andar. Não tem erro. 9.1, CNTO. Vamos ver se tem Joy. Joy de Napoli também, ó. Bonito. Beleza? Bem legal. Bem legal. Aqui, a retração 0.618. A entradinha que eu dei aqui. Lembram? Olha lá. 17% de lucro, tá? Eu falei que tinha um ombro, cabeça, ombro também nesse papel, né? Eu não tô lembrando nem aonde que eu vi isso. Não tô lembrando, sinceramente. Ah, já... Não, era aqui, será? É, é aqui. Só que ele parou, jogou pra cima, desconfigurou, tá? Então desconfigurou o ombro. Era aqui, ó. O ombro, cabeça, o ombro aqui. Desconfigurou. Não chegou a ativar. Por enquanto, o 9.3, tá? O 9.3 aqui também. Mas melhor esperar romper a suquita, tá? Rompeu a suquita, você cata. CNTO, ó. JBS continua fraca. Deixa eu colocar o trade. Não tô vendo nada demais aí. Talvez o 9.1 aqui. Depois a gente vai ver na planilha. E se romper aqui em cima é compra. Aqui não. Aqui deu o PC de venda. Nada a fazer. Tá feio. E se perder esse fundo é venda. Aí é venda pesada, tá? Que aí tem espaço pra cair. Azul. Azul. Não entra. Vamos lá. Vamos lá, azul. Entra aí, filha. Azul fraca, né, pessoal? Fraca. A 9 ainda colocando muita pressão. Setup 9.2 de venda. Se perder essa mínima é venda, tá? Essas companhias estão quebradas, né? Então tem que ter atenção, tá? Se não fosse ocorrida, já era. Então espera ter um movimento mais sólido aí. Deixou o 9.1 de venda no diário também, tá? O setor aéreo quebrou, né? No mundo todo. Se não fosse ocorrido, já era. Então, nada a fazer. Gol também, não vejo nada demais, tá? Gol só vejo compra se romper aqui em cima. Tá lateral, já falei, né? Então tem que esperar romper, tá? BRFoods, esse tá interessante no semanal. Tá pra venda, né? PC de venda já tava armado de jogo gatilho aqui, ó. Compra não. Já deu a compra no 9.1. Stop tá aqui embaixo. E aqui sim tá bonito, ó. Aqui sem romper a compra, tá? BRFoods. E Vivara. Vivara é ouro caindo. Vivara subindo. É o grande lema do Palex, cara. Que eu não invento, né? 7,80 de lucro, 9.1. Pivô de alta ainda abaixo da 21. O papel não tem gráfico ainda, né? O papel novo na bolsa. Então, temos que ter mais atenção, tá? E aqui, não, aqui sim. Se romper aqui um compraço, tá? Porque já deu dois testes. Tem um 9.3 de compra. Não é uma capital handle, por quê? Porque essa alça tá muito grande, tá? A alça direita, ela só pode corrigir até um terço. Não é de 50%. Essa aqui perdeu 0.18, tá vendo? Então, até aqui. O ideal é até aqui, tá vendo? Aqui ele segurou. Se ele fizesse, aí seria perfeito. Até 50% dessa perna você aceita. Mas é muito. Então, aqui perdeu a perna. Nivelou praticamente. Quase chegou aqui. Não acho interessante. E essa aqui também. Ela não pode perder muito, não. Aí até uns 50% é válido, tá? Bateu 0.18 e aceitável. Até 0.18, aliás. É aceitável isso aqui. Olha que entrada, cara. Olha que entrada linda, né? Aqui tem que ver se ela foi pra baixo. Não, aquele deu stop, tá vendo? Ó, deu stop. Olha o que eles fizeram aqui. Ele ativou, foi lá embaixo, te estopou e depois subiu. Tá, uma pena. Esse 3 de Navivara. E aqui o 9.1 que eu olhatei pra vocês. Lindo, né? Que é do de força, barra elefante, tá vendo? Tá até marcado aqui. Deu entrada semana passada e treidaço. E agora você tá no 9.3. Marca aqui, rompeu, meu amigo. Se o ouro ativar aquele fundo duplo, topo duplo, aí é pegar esse papel. Tá em cima da suquita e rompeu, ganha esse vazião gráfico, tá? Transmissão Paulista. Pivô de alta, acima da 21, interessante. 9.1 ativado também, ali até semana passada. Lucro de 5% por enquanto. E aqui não, aqui nada fazia no diário. Light. Light uma alta boa também. Setup 9.1 ativado. Tranquilo. 12% de lucro. Tem espaço pra vir buscar essa 21. Ó, a exponencial já tá em cima, né? E aqui não, aqui já foi também. Tá? Rompeu. Setup 9.3, tá? Ativou sexta-feira da semana passada. Sexta não, quinta-feira, tá vendo? Da semana passada. Lindo trade aí, superletado. 21% de lucro. Agora é esperar um pouquinho. Dá uma quebradinha. Rompeu aqui em cima, cata, tá? Espera um pouquinho essa 9 encostar. Essa 9, essa 21. Só que se o mercado realmente andar essa semana, pessoal, aí você tem que avaliar bem, tá? Com muitos papéis não tá esticadinho, dá pra comprar até, né? Pra você não perder, ele não vai ficar bem até a 9, né? Tudo vai depender da situação geral do mercado. Aí você tem que acompanhar os diversos papéis, tá? Índice, situação lá fora. Olha Equatorial, que não apontou um de livro. Vamos ver se é Joy. Joy de Napo, de livro também. Esse tá bonito, hein? Esse acho que o Palex vai pegar, tá? Eu já tô de olho nesse papel, nesse rompimento aí que eu falei pra vocês, né? Vamos ficar de olho, tá? Aqui eu vou começar o ombro alertado também, tá vendo, ó? O meu olho já vê muita coisa que vocês não conseguem enxergar, tá, pessoal? Essa é a vantagem de o cara operar há muito tempo, tá, ó? Eu até falei, ó. A 400 tá servindo como linha de pescoço, tá vendo, ó? Tá um trade-aço. Tá vendo a 400 aqui, aritmética? Isso é o que eu mais gosto. Dificilmente dá erro. Quando você consegue substituir a linha de pescoço, ou qualquer linha reta por uma média, pô, é show. Aí esticou, deu uma esticadinha. Tem um 9.3 já armado, tá vendo que esse aqui é a referência, esse fechou aqui, esse fechou acima desse, mas não tem problema. Os dois tem que fechar abaixo do referência, fecharam? Fecharam, ó. Esse fechou aqui, esse fechou um pouquinho abaixo, esse aqui. Então dá lá o setup. Não é o ideal, porque o ideal é o que? Aquele setup que vem caindo, mas não tem problema, ele tá armado. Bonito esse papel, hein? Esse é, já tô de olho também, eu já falei, né? Foi embora, tá? Isso aí é um de olho de Nápoles? Não. Aí não é, porque não tem fechamento aqui em cima, tá vendo, ó? Se esse que ando aqui fechasse aqui em cima, ele seria um de olho. Ele pode até perder o fundo em sombra, mas aqui foi o TSI que eu alertei, né? TSI, semana retrasada, 10% de lucro, pivô de alta, fundo duplo, tudo junto. Olha aqui, a divergência de alta aqui caindo e aqui subindo, fenomenal, cara. Tá? Um engolfo lindo aqui, ó, com barra elefante, entradinha aqui, tá até marcado, ó. 9.1, ó. E aqui teve essa entradinha também, linda, né? Setup 9.3, tá? Belo 3 também. Tu vê que o meu alarme nem ativou, ó. Abriu em gap, tá vendo? Foi embora. Agora não, agora não tem nada pra fazer aqui não. Agora esperar um pullbackzinho e depois catar. Copel. Copel também, pivô de alta e indo embora. 9.1 ativado, tá? Lucro de 10% essa semana. Perna, espaço vazio pra subir, Copel, tá? Espaço livre aí. Aqui não é capo rendo, porque a perna de baixo, ó. Teria que ter uma perna de alta aqui, aí seria, ó. Tá vendo? Se tivesse uma pernona aqui assim, aí seria uma capo rendo. Aí fez o cup, tá vendo, ó. Beleza, e fez a rendo, ó. Aí é aceitável, tá? Mas com a perna de baixo não é capo rendo, tá? Tem que ter as pernas prévias de alta. Aqui teve o 9.3 de livro, ó. Referência, dois fechamentos abaixo. Esse aqui superou, vai embora. 12%. Semiguinha. Semiguinha, fundo duplo alertado pelo Palex. Há muito tempo. Entrada de TSI, já mirando a expectativa de fundo duplo. Não é um TSI perfeito, é um TSI de 1 a 5.3, né? Porque, né, a sombra é boa. É uma sombra boa, mas não é a das melhores. E o corpo vermelho. E não fechou perto da máxima, tá? Então, mesmo assim dá certo. Porque eu tô com expectativa de fundo duplo. Então, eu marco a minha entrada, calculo o meu risco, superou a máxima e compra, olha o lucro. 32%, tá? E agora armou o 9.1, só que já tá meio puxado esse 9.1, tá? Dá pra ir? Dá, dá. Mas já tá bem perto de uma região de resistência, que são esses fundos aqui, ó. Deixa eu pegar aqui a linha. Tá? Então, já não é atraente no semanal pelo tamanho do stop. Desse 9.1. 15%. Pra você ganhar, inicialmente, 5, não compensa, né? Tá? E olha, o diário tá meio esticado também. O diário foi esse 9.1 aqui, ó. Deu a entrada, nesse que andou vermelho, não andou, teu stop tá aqui. Ah, não. Foi aqui, ó. Engolfo de alta com 9.1. Deu a entrada, stop aqui embaixo, ó. Voltou, você chegou a perder. 6%, mas o stop não tocou, fica dentro. E aí, teve um lucro agora. Pessoal, qualquer trabalho, ele gratifica bem quem tem paciência, quem é disciplinado, tá? Então, só vai ganhar dinheiro na bolsa se você tiver uma dessas qualidades. Não se afobar, não ficar com medo. Entrar só em trade, que você pode perder o valor do stop. Se você não pode, você escolhe outro trade. Escolhe um stopzinho. E aprende a isso. Stop grande, dificilmente você vai ser estopado. O risco é maior? O risco é maior. Mas raramente você vai ser estopado, tá? Porque dificilmente vem pegar, cara. Já stop pequeno, toda hora os caras vêm, né? Aqui é o 9,2, tá, pessoal? O 9,2 superou aqui a compra. Só que o pessoal não entende, porque todo mundo ensina que, ah, eu só vou pegar estop pequenininho, não sei o quê. Que o pessoal opera mercado alavancado, aí vai entrar em stop grande como, né? Aí vocês criam esse vício péssimo. E ação, cara? Ação. Eu falei um índice só e o dólar. O resto é 200 ações aí pra tu operar e ganhar dinheiro. E tudo dá muito mais que índice de dólar. Sem ter alavancagem. Agora mesmo encontrei um aluno aqui, né? Só operação. Pegou em micro em 2017. 300% de alta já. Entendeu? Trabalha fora, não tem tempo, mas me acompanha. Da época que eu operava micro ainda, ele falou vários papéis, OGSA, Mundial, OGX na época, CCX, MMX, ele tava lembrando lá. Aqui. Lindo. Aí. Vamos esperar romper. Aqui ativou alguma coisa? Não. Por que, palha? Mas essa esquerda não superou essa massa? Mas aqui não tem setup ainda. Por que, palha? Esse é o referência, o maior fechamento. Teve um fechamento abaixo. Então você não pode marcar aqui. Tá vendo? Porque não é o 9.2 que não fechou aqui embaixo. E não é o 9.3 que é o 9.3 que é do segundo quinto. Agora sim, ó. Outro fechamento abaixo. Agora sim tem o setup. 9.3 superou aqui, compra. Foi na 9. Teu stop vai ficar protegido. Esse é o trade também bom, tá? Eu já alertei SESP, né? Eu falei. Fica de olho em SESP. Vamos lá, palhax. Vamos lá, cara. 10.5 já. 9.1 de compra. Tá bonito. Tende. Tende a um baita papel, baita empresa. Fundo duplo também, ó. F1, F2. Tá vendo, ó. Ó. Perfeito, ó. Superou aí. Mete o dedo, meu irmão. Tem essa 21 ainda colocando uma pressão. E tem um vazio gráfico monstruoso aqui em cima. É algo potencial aí de... 60%, cara. Tá? É papel. E é papel empresa boa, né? Esse que é o melhor, né? 9.1 aqui também, ó. Lindo, lindo. Lucro de 18. E aqui, 9.3. 9.3, cata, meu irmão. Ó, que beleza. Deve ter sido leilão isso. Vamos ver se puxar. Ó, olha que absurdo, cara. Eu não dou sorte em pegar um negócio desse, pessoal. Eu não dou sorte, cara. Aí, é Merrill de novo. Você tá vendo? Merrill Lynch entrou um fundo pesadíssimo da Merrill Lynch aí comprando, cara. A bolsa. Isso é um ótimo sinal, tá? É, vamos ver. Multi. Multi fraca, né? Bateu lá na 221. Ó, eu não faria nada. Eu ficaria quieto. Se romper aqui é compra, tá? Um fundinho duplo também. E aqui, não. Aqui virou a 9 pra baixo. Desconfigurou, tá vendo? Esse é também que tem uma armada aqui. Esse 9.3 desconfigura. Porque a 9 virou pra baixo. E armou a 9.1 de venda, né? BRMOS também, né? Ela segue muita mult. Chegou na 9, segurou 9.3, tá? 9.3 de venda. Aqui, expectativa não é certeza. Também eu falei do fundo duplo. Se romper aqui em cima é fundo duplo, tá? Vamos acompanhar. Vou deixar isso aqui só pra ver se vai dar certo ou não. Expectativa, tá? Não tem compra ainda. Você entrou aqui, né? Lucro de 22%. Já com a expectativa de fundo duplo. E aqui tá tranquilo. Tá melhor que a mult. Por quê? Porque esse aqui é a referência. 1, 2, armou a 9.3, tá? 9.3 armado. Cirela. Cirela também. Fundo duplo ativado. Cheio de fundo duplo, né? Lindo, lindo. 9.1 de compra também armado. Superou a máxima em compra. E aqui é 9.3, tá? 9.3 ou 9.2? Vamos ver. Ou nada. Acho que é nada. Por quê? 17,50. 17,50. E esse aqui ainda é um só que fechou abaixo desse fechamento. Não fechou abaixo da mínima. Então não tem nada aqui, tá? Talvez segunda corriga mais um pouquinho. Agora, palhaço. Se romper, você compra? Eu compro. Por quê? Porque o movimento é que me interessa. Não só o setup. Tá? Ele já fez o movimento de correção. Tá vendo? Então pra mim isso aí basta. Não precisa ter o setup não. Se tiver, é melhor. Mas aqui, se romper essa máxima, é compra, tá? O ideal é encostar mais um pouquinho essa 9. MRV, MRV ficou feio, ó. Bateu na 21, deixou um que andou de venda, tá? Um TSS e um PC. PC não, porque já teve o PC aqui, tá? Não vou considerar não. TSS de venda. Pivô de alta deu uma falhada. E aqui não. Aqui corrigiu, por enquanto. Desarmou o 9.3, porque a 9 virou pra baixo. Amou o 9.1 de venda e amou um PC aí também, ó. PC de compra, tá? Certo é ponto contínuo. Marca aqui, superou. É compra. EZTC também bateu na 21. Deu um belo trade, né? EZTC, ó. O lucro muito legal essa semana. 8%. Bateu na 21. Deu uma complicadinha. Não faz nada não. Não espera. Se eu comprei aqui em cima, é fundo duplo. E aqui, 9.3, tá? 9.3 de compra. Teve esse 9.1 aqui. Legal. Stop lá embaixo, marcado, tá vendo? 23% de lucro, ó. Congestão ampla. Dá pra trabalhar. Tá vendo, ó? 53% de congestão. Maravilhoso, ó. Mais até, deixa eu ver certinho. Mais 60% de congestão. Aí dá pra você trabalhar tranquilo. DIR. DIR. DIR, vou ficar de olho, ó. 9.1 de compra. Deixou uma sombra que eu não gosto. O diário tá mais interessante pra trabalhar, tá vendo? Se eu romper aqui, é compra. Cê tá me 9.3, tá? 9.3 armado, DIR. Tecniza. Tecniza ainda nada. Não virou a 9 pra cima. Se vier aqui, é um fundo duplo. E no... Aqui não tem nada por enquanto, tá? Aqui foi 9.1 ativado na terça-feira também. 16%. E Gafizinha, vamos ver, Gafiza. Se você vai dessa vez, tá? Parece que virou o 9 pra cima no semanal. Teve essa entradinha, né? Bonita. 9.1 armado no semanal, tá? Aqui, só quando eu romper. Romper o LTB. Fez o pullback. Se eu romper, de novo aqui em cima é compra, tá? Aí eu acho que ela anda, a Gafiza. XPML, ó. Se eu romper aqui em cima é um pivôzinho de alta. 9.1 armado, tá? Diário, nada a fazer agora. FLMA, por enquanto, nada. Só quando eu romper aqui em cima no semanal. A Veguinha indo embora, ó. Veguinha. 9.1 de compra. Tá? Aqui no diário, nada. SUSB. SUSB segurando, por enquanto, na 21. Fez a correção que eu queria, né? O TSS de venda. Chegou a dar um lucro aí de 18%. Vamos aguardar, tá? Não tô vendo ainda compra, não. Aqui ativou a venda, tá correndo 3 de 9,3, tá? Ativou ontem, 9,3 de venda. Deu um belo trade, por sinal. Ele abriu aqui, perdeu a mínima. Aí caiu 4%, tá? Pode tá fazendo um ombro, cabeça, ombro também. Aqui, ó. Ombro, cabeça, ombro. Se perder a 200, é linha de pescoço, tá? Se perder essa mínima, aí dá pra sentar mais venda. A Klabin, melhor, ó. Segurou na 9, tá vendo? Também deu o TSS de venda. Eu falei que o Alvaro era aqui na 9 ou 21. 11% de lucro. E agora, 9,2. Abaixa o gatilho pra cá. Compra Klabin, superar essa máxima aqui. Aqui tem um 9,1, tá? O semanal tá mais bonito. Embry. Embry tem uma reação. Mas aqui nada, 9,3 de venda, tá? No semanal. E aqui no diário tem um 9,3 de compra, tá? Só que feio, porque é só a entrada daqui em cima. Então, o ideal é ter um quedôzinho miúdo ou que mostre força pra gente abaixar o gatilho, tá? E aqui foi o 9,1, ó. Olha que 9,1 legal, pessoal. Alertei, vinha caindo há muito tempo, tá vendo? Aqui foi o 9,1 que não ativou. Aí desarmou porque virou pra baixo, ó, ó. Aí voltou a armar, ativou. Você chegou a ter um lucro. Um preju de 5,80, mas teu stop tava aqui, ó. Não foi estopado. Aí depois foi embora, ó. Olha o lucro que você teve. Dezessete por cento, tá? Deixa eu ver se fizeram alguma coisa no leilão. Ah, deram uma socadinha, né? Detex. Detex bateu na 21, tá? PC de venda. 9,1 também na Detex. Chegou a dar um lucrinho de 6,66, né? Realizou o trade, bateu na zona, tá? De resistência. E aqui um 9,3 de compra. Bonito, tá? Porque ele veio esticado, ó. Desde esse 9,1 aqui embaixo, tá vendo? Ó, 25% de lucro. Bate uma zona de resistência. Bate aqui. Espera corrigir, corrigir. Você tenta catar de novo semana que vem. 9,3. CCR. CCR, 9,1 de compra. Deu entrada. Chegou a subir 10,80. E agora fechou o meio termo, tá? Fechou o meio termo. Pivô de alto acionado. Tem espaço até 19. E 20, 19,60. E aqui, quem é uma referência? É esse, ó. Esse é o maior fechamento, tá? Aqui, ó. Ele fechou aqui. Esses dois fecharam abaixo. E esse só tem um abaixo ainda. Falta um segundo para dar o 9,3. Então não tem nada aí não, tá? Esmaio. Esmaio continua fraco. Não, acho que é o mais fraco da bolsa. Esmaio, né? O papel mais fraco. É o único que não reagiu ainda. Tá? Nada a fazer aí, ó. Beleza? Tem o 9,1 de venda. Se quiser vender, Esmaio. Ou se quiser superar aqui é compra. Se perder aqui é venda, tá? Tá vendo, papel bem feio realmente, né? Não consegue ir, tá? É coisa ruim, não vai, cara. Vamos lá agora mostrar a planilha. Agora é a parte da planilha. Análise semana 1 a 5 de junho de 2020. A tabela base na recomendação de compra ou venda. Isso é tendo a ser avaliados individualmente para observação das configurações gráficas ideais, tá? Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Não há distinção de compra ou venda na tabela abaixo. Assistir ao vídeo caso não saiba identificar. Lá é o detalhe de todos os ativos. O ideal é comprar o livro, comprar os cursos, estudar para não ficar dependente de planilha, né? Você mesmo fazer a catação. Aqui é só uma instrução, tá? Então, o CETAMI 9.1, primeiro gráfico semanal, quantidade absurda de 9.1, tá? Muito bom, muito sinal. Uma semana que promete belos trades agora. Só promete por enquanto. 9.2 também. Ponto contínuos. Joe de Napoli, muito sinal de reversão de tendência, com 9.1 de reversão, interessante. São papéis virando a média. Pivô de alta também. Fundos duplos, ó. E rompimento de tomo anterior. Então, pela planilha, o viés é autista no semanal, tá? Rompimento de TH. E no diário, também a mesma coisa. 9.1, 9.2, 9.3, muito, ó. Então, são papéis que já estão em tendência de alta, a maioria. E 9.3 de compra é uma grande maioria. Tá aqui a 9.3 também. Tá aqui no D aqui embaixo. Pivô de alta tem pouco. Por quê? Porque a maioria já deu pivô de alta no dia. Já está em tendência de alta, tá? Rompimento de topo anterior tem alguns. Setup da onda. Perda de fundo um pouquinho, ó. Ombro, cabeça, ombro, uma friga, tá? Então, basicamente, é isso. Vamos dar uma analisada aí nessa planilha. Então, eu vou pegar a guia que eu mando pra vocês, né? Setup semanal. Então, eu vou pegar aqui o gráfico semanal. Vou estender. Tá aí. Vamos ver se está certinho, tá? Vamos lá. Setup 9.1. Vou dar uma passada que eu já falei esses papéis, tá? Não vou demorar muito, não. Porque o vídeo já está bem grande, ó. 9.1. Virou pra cima. Supera a máxima e compra. Ficou feio o candle. Anin. 9.1, tá? Superou a máxima. Um centavo é a compra. BBSE. 9.1 feio também. BID. 9.1 bonitaço. Porque a entrada já acima da 21. Amarela. Que andou de força. É. Volume que foi fraco. BKBR bonito com volume bom, ó. Vai tomar aqui, ó. Olha lá, tá? BR20 também. Entradinha aqui em cima. COG. Bem legal. 9.1 também da COG. Porque ele está bem pertinho do fundo, tá? Entrou volume também. CVC. Não apontou interessante também, pertinho do fundo, perde um pivôzinho. DIR. É mais ou menos, né? É mais ou menos, né? Deixar uma sombra. Tem que ver se essas sombras foram leilão, tá? Não. Não. Esse aí foi bom, normal. Onde você fazer a operação. É semanal. Dólar. Aí é venda. Não apontou de venda no dólar, você perdeu essa mínima, tá? EGE. Compra. Só cuidado com a 21. Tá em cima, tá? Equatorial. 9.1 também. Gafisa. Já falei agora. Grandene, ó. 1.1 interessante também. IP. Opa, bonito. IP. Força. Volume. Uma melhorada. IFIX. 1.1. Meal. 9.1. Meal foi um trade bonito essa semana. Pena que devolveu um pouco. Vamos ver como ela fechou no diário. E aí fechou assim. Tá tranquilo. Espera mais um diazinho ela reagir e depois puxar, tá? Papel bonito. volumaço, né? Cadê? Movidas da minha amiga Denise Valha 9.1 também Porto Seguro Opa, bonito, hein? Esse é o 9.1 bonito Na massa, deve ter puxado o leilão Deve ter puxado o leilão Olha lá Porto Belo 9.1 bonito também Eu tava nesse papel Fui sair fora Sap 9.1 Tim 9.1 Feinho Cozinha Tá em cima de uma zona de resistência, tá? Mas ainda tem um espacinho pra subir o Zin Na exponencial que tá bem em cima É o fundo duplo, hein? O Zin, tá? Eu nem sei se eu coloquei o Zin como fundo duplo Deixa eu ver Não, vou colocar Às vezes não dá pra ver, né? Não, não é o Zin não, pessoal Tô maluco Pera aí, cara É Vili Vili disso Deixa eu mudar aqui rapidinho Excluir ativos Inserir Tô com o Zin na minha cabeça Vili Bem legal, hein? Tá meio pressionado, tá? Vili É que o Zin tava em cima, né? É, o Zin tava por cima Vili VEG 9.1 também E o IS 9.1 Legal 9.4 azul 9.4 de venda, tá? 9.2, aliás 9.2 de venda, tá? 9.2 de venda BBDC 9.2 de venda BIF 9.2 de compra bonito BIF É, cara BIF Tá nessa posição E dólar subindo, né? Ciel 9.2 de venda Itaúsa 9.2 de venda Klabin 9.2 de compra Mafrig É, cara O setor de celulose tá E o Icarnes Geralmente o dólar Estão Eles prepararam os papéis Pra compra, hein? Do setor do dólar, tá? Vamos ficar esperto Tá? Só a Sub Que não tá muito bonita ainda Né? Pard, ó 9.2 de venda E SLC 9.2 de venda 9.2 de compra, tá? 9.3 agora Embry 9.3 de venda E Qualicorp 9.3 de venda Qualicorp só vai melhorar Quando eu romper aqui 9.4 de venda 9.4 agora Tasa Mas feio Não é que nem vou considerar um 9.4 legal não, tá? Susb Setup da Sukita, ó Não é dos melhores Mas já vem numa queda forte Então vamos ver Porque se superar essa máxima aqui Dá pra tentar um trade, tá? Se esses papéis se ativarem É bom pegar o dólar Vai ficar de olho no dólar essa semana, tá? Apesar do dólar tá fraco, né? Você dá ponto contínuo agora BIPAC, PC de venda BRDT, PC de venda BRFood, PC de venda Detex Aí é com a exponencial, ó PC de venda IBOV, PC de venda MYPK3, PC de venda E Petro, PC de venda, tá? Retrupa 21 É E Tube Porque não encostou no PC, tá vendo? Então a gente chama só de Recrupa 21 Perdeu essa mínima venda O índice futuro Também não chegou a encostar muito Na 21 Então é um recrupa 21 Se perder a mínima venda Joy de Napoli Agora vou colocar a média de Joy A média de Joy é o quê? É uma MMM3 Exponencial Deslocada pra direita, tá? Positivo É pra direita E negativo É pra esquerda É pro lado de cá Pra dentro do gráfico, tá? Mas é positivo, então Eu quero que a média esteja À frente do preço, tá? Então você aplica Coloca a tua cor Tá vendo, ó? Esse aqui é esse fundo Esse aqui já é esse Aí vai fazendo isso, tá? Esse topo é esse Então ela tá pra cá Essa pontinha era pra estar aqui Tá? E esse fundo era pra estar aqui Entendeu? E esse fundo era pra estar aqui Sempre três candles Esse topo era pra estar aqui Então eu desloquei a média Eu tirei ela daqui E joguei ela pro lado Tá? Então tá aqui, ó Setup de hoje Fechou acima Fechou abaixo Espera fechar acima de novo O candle não é muito bonito Tá? Mas BBDC3, né? Alarm de rompimento Vamos ver, tá? BR Malls Idem Tá? Candle não é muito bonito Mas fechou acima Não importa a cor do candle Tá? Milho Aí é de venda, tá? O milho É o de hoje de venda Aí é o contrário, tá? Topo superior Fecha abaixo Volta a fechar acima Volta a fechar abaixo A segunda vez que fecha abaixo A venda CA Compra Bonito CA CVC Deixa eu marcar esse A Que esse aí vai embora, cara Esse aí Mesmo com balanço ruim, né? Tá vendo que não tem nada a ver Balanço ruim O papel subiu 21% a semana, ó Prejuizaço, né? O lucro caiu Alguma coisa que eu li por alto CVC Compra também Pivô de alta Joy de compra Já tô com o alarme lá Cirela Joy também, tá? Deixa eu ver direitinho Que às vezes engana, né? É Bonito Marca lá Cire Olha que espaço pra subir, cara Esse é o papel, tá, pessoal? Não tem resistência A primeira é aqui Tá? Esse fundo Mesmo assim é fraco Tem um gap aqui Né? Pra ser fechado Vamos ficar de olho Papel forte Energias do Brasil Também bonito, hein? Esse é um dos dois mais bonito Porque Não tem tanta distância, né? Já mostrou Um candle de reversão Superou a máxima compra 12% de lucro, tá? Vamos ver se esse candle Foi em cima da retração De 0.8 dessa perna Vamos lá, então, ó Perna de alta Eu vou traçar do alto Para baixo Olha, olha Olha, olha Meu Deus do céu Eu amo isso, cara Olha que trade, cara Sensacional, né? E dá para pegar ainda, tá? Tem vazio Se superar esse trecho Vai lá em cima Vai buscar lá no alto 23 reais, tá? Sempre É Ciente de que Não existe Certeza que Nenhum papel vai chegar Nesses alvos que eu estou falando, tá? São expectativas de alvo, tá? Jamais opere com certeza Que não existe Pivô de alta também De 0.8 de Nápoles Que papel é esse? Equatorial Energia Fleury Não, esse ficou feio, né? Muita sombra Então, fica esperto Aqui, outro papel Que deu 3 na retração De 0.8 Ó, que beleza Olha o lucro, pessoal 17% Nada mal, né? Ganhar 17% Eu raramente ganho isso, cara Num trade Eu fico muito no day trade, né? Tem que mudar, sabe? É até incompatível Com a minha profissão atual, né? Que é educador Eu tenho que operar mais É prazo swing E semanal Mas Cada um tem seu estilo, né? É GGBR Rompimento de toma anterior também De 0.8 de Nápoles Por que, parex? Esse aqui fechou abaixo, tá vendo? Não é um joy muito bom Mas é o joy, ó E esse aqui voltou a fechar acima Positivo Joyzinho Bem travado Mas é joy, tá? Bem no limite, cara Mas tá bonitinho Não tá feio não, tá? Positivo Sula Talvez positivo se dê bem, né? Não sei, cara Que vai ser dólar alto Os computadores da Dell Mac Essas coisas aí Samsung Ficar mais caro, né? Eu não sei também Se as peças dela São importadas Aí eu realmente não sei, tá? Se a indústria nacional Já supre Peça pra computador Se existe alguma empresa Que produz Ou ela importa Tem que ver isso Mas talvez ela se beneficie, né? Pelo jeito não, né? Só se melhorar, né? Eu não sei como é que tá O computador da Positivo hoje Mas eu não gostava não, tá? Sula 11 também, ó Um joy Esse joy assim Eu não sou muito chegado, não Quando tá o fundo Muito acima, tá? Eu gosto de ligeiramente acima É o ideal A Mark 3 Agora sim, ó Pivô de alta Formou Bonito Ativou Fechou Confirmou Entrou Olha aqui, ó Acumulação de distribuição Nosso papel Mas aqui tem erro, tá, pessoal? Isso aqui é erro, tá? Olha lá Tu vê que Aqui, ó Ele tá mais alto Que esse topo Porque Quando tem gap Esse indicador Ele tem grande defeito Ele em vez de cair Ele sobe, tá vendo? Não caiu Ele subiu Então No meu livro eu explico isso Então Isso aqui é totalmente errado Isso, né? Eu não gosto de usar Nenhum desses indicadores No semanal Eu gosto de usar Isso no diário, tá? Vamos ver o diário Tá vendo? O diário já teve uma queda condizente Já subiu muito Acumulou Mas também tá errado isso É muito gap O gap dá o erro Né? Tá? Nesse indicador aí Mas vamos alterar o gráfico O gráfico é que manda Não o indicador O ABV também tá forte Tá vendo? Tá entrando muito volume É isso É muito volume Tá? É isso O volume desse papel Porra Negócio absurdo, cara Esse volume, né? Amar É isso, tá, pessoal? O volume Muito alto Aí tá dando Essa diferença aí, tá? No cálculo Mas é papel Mas é papel Vai ficar de olho, tá? Vamos ficar de olho Porque às vezes tá certo isso E vamos Tá, tá com força, tá? Deu entrada já Vamos ver Tá bonita, hein? É LED Pivô de alta Pivô de alta Gente Caraca, como tem volume Cara, na bolsa Cara, é isso O pessoal tá enxergando Uma baita oportunidade, hein? Nas ações, tá? O volume tá muito alto, cara R-log Tá rompendo Também, tá? Pivô de baixa BMG Pivô de baixa Cara, tem alguma coisa errada aí Deixa eu ver se é o diário Não, essa aí tá errado, cara Essa BMG Tô vendo pivô de baixa Não, é pivô de alta Tá? Eu coloquei errado ela Deixa eu subir lá pra cá Então, conserta a planilha lá, tá? Tem nada de pivô de baixa aqui, não Joy não é não, tá? Porque tá bem no limite Agora, semana que vem Se fechar aqui em cima é Joy, tá? Tem que tá bem nítido, tá? Pra ser Joy Elete Compra Pivô de alta Já mostrei, né? Já Tá YouTube Rompimento de tomo anterior Se eu romper aqui é compra JBS Idem E Petro, né? Tá rompendo, tá? Petro Fundo duplo agora BBDC BR20 CEMIG Já ativou EVEN LEVE Ainda não Olha aqui Marca aí Marca aí Se leve é bom papel também Tende Já foi, né? Deixa eu colocar aqui rapidinho Porque tem o 9.1 também Eu quero pegar Eu gosto de vazio assim, tá vendo? Já acima de todas as resistências E VLID É muito papel bom, hein? Se você não fez o cursinho de seleção Faz o curso Porque você vai ter que selecionar todos os ativos, cara Quais os melhores, tá? LAMI4, ó Indo embora Arrompimento Topo histórico Tá vendo, ó Eu falei pra ninguém vender, né? Aguenta o prejú, meu filho Depois tu vai vender no fundo Olha aí Papel conto já subiu 91% Cara Quem erra stop Já era, cara Agora vai sair ali embaixo Aí é bobagem Esticado Longe da 9 Longe da 21 Falei que vem arrepica Em tudo que é papel aí E MRV é um TSS, tá? De ação superior de venda, tá? Para o setup do diário Primeiro lá 9.1 De compra E é o 9.1 que eu mais gosto Porque tá em tendência de alta E ele faz a viradinha Realinhamento da 21 Que vem sempre ascendente com a 9 Então esse é um dos melhores 9.1 Tanto é que eu vou pegar, né? Se eu lembrar Vou até tirar isso Que isso aqui não ativa Vou colocar Essa linha só Lida Já vai abrir em gap Provavelmente Klabin 9.1 Discretíssimo Odonto Previa Venda, tá? 9.1 de venda Smiley Deve ser venda também 9.1 de venda Já marquei, né? 9.2 agora Ó B3 Deve subir forte também BBDC3 BBDC4 Eu tô até marcado, né? Deixa eu até acertar Que eu quero pegar esse papel Eu acredito que essa semana Pode ser uma semana boa Pro setor bancário E não tão boa Pra alguns papéis Que já subiram muito Tipo Gerdau E Minas, tá? Então talvez Seja uma chance Pro setor bancário Mais Melhorada, cara E romper Essa lateralização Vamos ficar de olho Nessa possibilidade Segunda-feira Tá? CCMFood É venda Tá? CEMIG Compra CSMG Compra Dólar Venda Fleury Compra TOTS Compra Isso tá bonito, hein? TOTS Tá bonito, hein? Tem essa entrada aqui em cima Que é mais tranquila Ou tem essa aqui Tá? Eu vou marcar as duas Quando sou bobo, né? Porque se não avisar uma Pelo menos a outra Eu acho que avisa Deixa eu ver se eu fiz tudo Filho Agora 9.3 9.3 é a minha enormidade Ó Ambev Anin Anin bem legal também Ó Marca aqui Tá? Se quiser esperar romper Lá em cima Também é uma opção Beleza? Porque é uma zona De resistência Banco do Brasil Também Interessantíssimo Deixa eu até colocar Linha sólida aqui Tá? P de 4 Também BKBR BIPAC BR20 BRMOLS BRPR3 Também Bonita, né? Ó Papelzinho De liquidez Menor Mas muito bom Tá? É aqui que você ganha dinheiro Nesses papéis Vai ter que saber entrar Bitol Também bem interessante COG 9.3 Tá? Mas deixa romper a lateralização Que é mais interessante A COG Cara Vamos ver como é que tá O ABV dela Pra ver se tá Olha lá Olha a diferença Tá vendo? Aí o ABV Já tá feio Tá bem abaixo Ainda no nível Tá vendo? Lá de cima CPFE Eu não uso muito Esses indicadores Não Aí CPFE Olha lá Tá vendo? Um volume alto Olha o que fez com o papel Aí viva um cara Que trocou no leilão Tá vendo? Destrói o papel O ABV Ó E o papel já rompeu E jogou pra baixo Tá vendo? É meio real isso Tá? Tem que ter muito cuidado Esse é o grande erro Provavelmente foi leilão Isso Ó Olha lá Leilão Tá vendo? Ainda subiu Tá vendo? Sinal do leilão Subiu o preço Mas como o papel Tá negativo Deu como venda Ó Então esse é o grande problema Cara Tem que saber os prós E contras dos indicadores Tá? Papel rompeu Já o nível lá em cima Aí o cara vai atrás De o ABV Se dá mal Tá? Dança Acumulação Também Ó Tá? Se vicia Se romper com o braço Eu não quero saber Se papel é ruim Se tá quebrado Não Tô operando grave Deer Também compra 9,3 Dow Jones Compra Aí DJT Dow Jones Transportation Compra Esse aí é o do setor de aéreo Ó De transporte Trem Trem Eu acho Detex Compra Ecore Compra Elet Compra Olha que volume Na Elet Deve ter jogado a OBVD Lá nas alturas Olha lá Elete 6 Compra Embry É um 9,3 feio pra caramba Mas é compra É neve Opa Esse é bom Compra Já rompeu Deixa eu marcar a neve Cara Que oportunidade É um vazio gráfico Bem legal Esse papel tem Ó De lucro Aí 33% E esse papel Ainda subiu pouco Tá vendo Ó O alvo dele É mil reais Tá Milzinho Longo prazo Equatorial O cara Ah não vai não Não vai Vai ver se não vai Habitou Tava 3 reais Eu falei que ia 90 Porque fizeram Split Vai fazendo Vai mudando o valor Mas tá lá já Topo histórico Eu falei Não é possível Uma empresa dessa Uma baita empresa Tá num valor desse De internet Setor de Vai crescer muito No Brasil Que ainda é incipiente O povo tá tendo celular Comproline aumentando Eu porra Me indignava Vem a Bitou Né Porra Bitou lá embaixo Cara Vergonha isso Só cego não viu Tá vendo Ó Esse papel aqui Esse papel aqui Foi baita oportunidade De compra Tá vendo Ó Era 90 Olha lá Esse topo Na verdade Que tá 70 Aqui Ele era 90 Que o papel fez Eles vão fazendo Vários eventos Né Entendeu Vai diluindo O valor Tá Então porra O cara pegou Isso aqui E ganhou dinheiro Mil por cento Meu Deus Vai muito mais Isso aí Né Essa empresa aí De Um monstro Onde é que eu tô Agora Em Porra Nem lembro Mais Cara Não Tô aqui embaixo É Nem Bicatorial É VZTC Compra Guararapes Também Ó Esse é shopping Né Não Guararapes É loja Né É Loja de Rene Não É Líder É Líder Você acha que é Líder H-Bor Ibov IBX JSLG Bonita Lame Linda Locan 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 Me amarro em Locan Emidia Miglu Miglu Movida NTCO Grupo Natura Parde Qualicorp Raio Drogazil Também Bonita Rente Raio Olha Raio Rompeu Pubecou Compra Rente Bonita Também Aí Tende Já falei Tegma E Viva E o índice Futuro Grande índice Também Com 9,3 Tá Ponto contínuo De compra MRV Com exponencial Que coelho de médica Virou Para baixo Giudinapoli SLC De venda Se perder aqui Pivô de baixa Pivô de alta Agora Azul Se eu romper Aqui em cima Irby Esse tá muito bonito Não Tá E Samb Também Não tô gostando Muito Rompimento De tomo anterior Agora Seria aqui Ó É BRDT BRFoods Tá legal Braskem Né Cosan Linda 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 Tô de olho Em Cosan Deixa eu até Trocar essa linha Colocar uma linha Extensa Esse aí Eu tô de olho O papel Você sabe Um papel Aqui que eu tô de olho SMTO3 Deixa eu ver Como ele tá É Esse Tava feio Mas se eu romper Aqui Eu coloquei Como imperdível Mas não tô gostando Muito não Rap vida Energia Do Brasil Também Se eu romper Compra Lorém Só que em cima Tá Lorém Oi 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 Já tô dentro Viu Antecipei Ó Já olhando aqui Eu catei Esse cumprimento Né Vamos que vamos Aí sofri um pouco Aqui Tá Foi na terça-feira Cheguei a ter um prejú Até bom Mas depois recuperou Stop Deixa aqui embaixo Ou aqui Ou aqui Tá Aqui né Papel em centavo Vai ter que ser um stopzinho menor Caraca Esse papel tem espaço pra vir aqui Ó 088 Agora Essa semana Tá Vamos ver se ele vem Esse papel é difícil pra caramba Bradesco não deixa ele subir Aí não consigo nem pegar Ele não quer vir não Tá vendo Ó 17% Vamos ver Não é capa rendo Tá Verdadeira não Porque falta perna de alta aqui Tá Mas é um padrão bonito Tá Costuma dar certo Esse padrão aí Petro Rio Também Belo trade Aí Ó O GPA Vale Foi E vivo 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 ainda não foi Tá Setup da onda E GTA Se vier aqui Segurar Depois romper A compra Tá vendo Ó Ó Perda de fundo Esse aqui É a SUSB Ombro Cabeça a ombro Mafrigue Se perder aqui É pancada Tá Mafrigue Olha que coisa linda Esse é um Cabeça a ombro E acabou Acabou Tá Aproveita lá Então Meu canal Quem não assinou Ainda No Instagram Clica nesse link Tá aqui Ó Assinatura mensal 100 reais Até domingo A noite E assinatura mensal 100 Depois vai pra 200 Tá E se puder fazer Comprar os dívidos Os cursos É só clicar aqui Aproveita Tá É Eu vou parar Eu vou parar de vender Esses 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 cursos Individuais Tá pessoal Porque tá confundindo Muita galera Eu tenho muito produto Eu vou passar A colocar combos Sabe Eu vou acabar Com esse de média Sozinho E o de setup E vou deixar Só assim O combo 2 Por exemplo Esse aqui Eu vou deixar E depois Só os combo Master Tá Master E o Mega vídeo Que confunde O pessoal Tá Muito combo Beleza Futuramente Eu vou acabar Com esses Cursos Individuais Vou fazer Lançamento Só E atualizando E lançando Porque o cara Entra no meu site E acha confuso Tá Então eu quero Dar uma remodelada Então aproveita Se quiser comprar Algum curso Individual Tá Em breve Vou mudar isso Só vai poder Comprar dentro Dos combos Ou no lançamento Ou dentro dos combos Aqui é o canal Aberto do Palex Corre lá Tá E é isso Beleza Um abraço Fiquem com Deus Até semana que vem Ótimo final de semana A todos aí Disciplina Nos estudos E nos trades Tá Até mais